Olá pessoal, começa agora mais uma Nitro Session, as suas sessões de RPG online com vídeo aqui no canal Newton Nitro, doido demais! Hoje nós estamos aqui com a Erika, com a Luisa, com o Thierry e com Willa Costa, pessoal aqui, de raiz aqui do Nitro Sessions, né? E hoje é mais uma parte, parte 2 da aventura Legião Gélida, que é a aventura que a gente está julgando em 2D6 World, 2D6 World, Dungeon World, 2D6 World Hack, né? Hoje vai ser mais Dungeon World do que 2D6 World, ó, perdão, mais 2D6 World do que Dungeon World e nós estamos julgando em Legião, era da desolação, que já está à venda, A caixinha, doido demais! Você consegue lá no site da Buró Brasil e o PDF lá no site Dungeonista, então compre Legião Era da Desolação, Fantasinha Sombria, 400 páginas, doido demais! Vamos fazer o marchão aqui e para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, para todos os níveis, basta procurar eu e a Erika, procura a gente na internet com Melhores Seu Inglês, vai lá no Instagram, tem site, tem canal, tem YouTube, tem podcast, tem YouTube, tem podcast lá no Spotify, com um monte de episódio doido demais, a gente está aqui também com o pessoal da Old School Archery, Arquearia Old School, a velha caveira, né, Thierry? Quem tiver afim de arcos, só entrar em contato? Exatamente, a gente, a Luiz e eu fabricamos arcos tradicionais, totalmente customizáveis, do jeito que o cliente quiser, para a lazer e para a competição, então se você quiser começar ou trocar o seu arco, entra em contato com a gente, vai ter link aí no post e vamos tirar, que é doido demais! E é doido demais, a gente também está aqui com o Willa Costa, que é ilustrador e que faz comission de personagens de RPG, então entra em contato com ele, tem aqui o e-mail dele aqui embaixo, os contatos dele lá no Facebook, entra em contato com ele, Precinhos Camaradas, e quem quiser ver a arte do Willa Costa, vai lá no Nitro Dungeon, no post dessa campanha já vai estar os desenhos da Elza, do Valon e da Verusca, feitos pelo Willa Costa, muito massa, doido demais, e daqui a pouco vai vir o desenho do personagem dele, Sereno! Sim! Sim! E sim! Né Willa, beleza? Beleza? Beleza! Está aí? Está demais! Massa! E, lembrando vocês, tem mais um produto Legião maravilhoso, que é o Playmetro Legião, onde você pode jogar os seus jogos, colocar em cima da mesa de jogo, olha só que legal! Deve estar tudo pixelado aí! Desfocado! É! É! Minha câmera bocaria! Mas olha, é grandão, enorme, olha lá! Olha que chique! Olha que chique! É, tá bom! De boa qualidade! Isso! De boa qualidade! Lavável! Dá para você usar de manto, quiser ficar em Rianon, aqui, ó, assim, né? Tem também do Ancient Terrible Things, lá da Redbox, o TRT1 do Ancient Terrible Things, maravilhoso também! E aqui... Vou pegar! Legal! Pega lá! E aí, vamos dizer aqui a legião para cá... Eles estão aqui, ó, no Mar dos Calamares! E aqui no Norte, no Norte do Mar, estão navegando aqui, pessoal, no navio Narval Faminto! É um navegador aqui! Ó, olha lá! Olha lá que massa! Ancient Terrible Things, que é um jogaço, um jogaço bem cochuliano, doido demais! Lá da Redbox, Buró Brasil, compre o seu, compre o seu, compre o seu! Yes! Então, vamos lá pelo nosso esquema aqui! Ó, a Legião Gélida é uma história de fantasia sombria, fantasia épica, sombria e comédica, porque a gente gosta de fazer as coisas com bastante humor, né? Aqui é, assim, é para maiores de 18, mas os temas são bem controlados. Tudo que tem no filme do Senhor dos Anéis tem no nosso, que não tem lá, não tem no nosso jogo aqui. Não tem nada extremo, nada heavy metal, a não ser quando a Verusca começa a cantar. Aí é maravilhoso, aí todo mundo devia assistir, focar no máximo, né? Então, aqui é isso. Tem as mecânicas do 2D6 Words para segurança na mesa de jogo, é pedir uma pausa, todo jogador ou mestre pode pedir uma pausa. Se algo no jogo deixou desconfortável, é só pedir uma pausa, é só levantar a mão assim. O jogo para para a gente ver se tem algum problema, alguma coisa assim que pode ser resolvida e tal. E a corte de cena, corta a cena. Se a cena tiver muito dark, muita coisa, ou não quiser fazer a cena, não quiser rolar a cena, tanto mestre os jogadores podem simplesmente falar assim, ó, corta a cena, corta a cena, ou fazer um gesto com a mão, que aí a gente corta a cena, fecha a cena, começa uma nova cena, né? E as regras do 2D6 Words, vocês podem baixar, eu ainda estou desenvolvendo o sistema, nós estamos testando o sistema nessas aventuras, né? Na aventura Legião Gélida, hoje é muito importante, porque a gente vai... É a primeira vez que vai ser grande parte, vai ser do sistema 2D6 Words, os movimentos são do Dungeon World, o pessoal aí que joga Dungeon World assiste a gente, os movimentos são tirados de lá, mas adaptados para o 2D6 World Hack, que você já pode baixar lá no Nitro Dungeon. Eu vou upar essa semana uma versão mais nova, né? E quais são as regras bem rapidinho? O dano aqui, hoje, já é a primeira mudança radical, assim. O dano é que nem no Apocalypse World, entendeu? O dano varia de 1, 2, 3 ou 4. Então só para vocês sentirem, um soco, um soquinho, sem intenção de matar, um soco é dano 1, um chute é dano 1, né? Uma facada pode ser dano 2, né? Uma facada é dano 2, um tiro é dano 2, um tiro de arma é dano 2, assim, arma pequena, arma normal. Um tiro de arma de exército é dano 3, né? Que destrói, que mata, mata instantaneamente. Dano 2 também mata coadjuvante, personagem coadjuvante instantaneamente, mas dano 3 mata mesmo, assim, não tem chance. E dano 4 é de explosão, explosão de bomba, explosão de granada que destrói tudo. E acima de 4 é, se atingir um corpo humano ou humanoide, é oblituração total, né? Lógico que aqui é fantasia, né? Pode ter monstros que aguentam dano 5, 6, 7, até 10, né? Mas 10 seria, por exemplo, uma bomba atômica, seria dano 10, né? Aqui, o 216 World é um sistema narrativista. Então, a gente só tem essas noções para poder adaptar rapidamente, facilmente, para a história. O foco é na história, né? Ok, nível de... Ah, nas outras sessões eu estava usando posição de risco, aí eu mudei essa semana para o termo nível de dificuldade, que é mais intuitivo. Então, toda vez que os jogadores vão fazer um movimento, né? Que é uma ação especial em um contexto especial, né? Eles podem fazer o que quiserem. Mas, de repente, tem uma hora que a gente tem que saber o que vai acontecer. Aí é o que a gente chama de movimento. Por isso que chama movimento e não ação. Porque é um momento especial. É como se fosse um movimento no jogo. Movimento dentro da narrativa. Movimento de xadrez, né? Mas é a mesma coisa que a ação. Mas é uma ação no momento especial, que vale a pena fazer o teste. Isso é para evitar aqueles testes que não servem para nada para a história. Não servem para a história? O personagem fez, né? Servem para a história, aí ele faz o movimento, né? Então, aí, o mestre fala o nível de dificuldade. Era posição de risco, mas é um termo meio complicadinho, esquisitinho. Então, vai ficar nível de dificuldade, que é melhor. Nível de efeito, que é o efeito. O que o jogador quer que aconteça. O mestre narra as três consequências antes do teste. Tem a regra de estresse. Eu já estou falando também para dar update para a galera aqui. A regra de estresse, que é simples. O estresse é uma mistura de sorte, uma mistura de esforço físico, esforço mental, fadiga e estresse psicológico também. Durante a luta, durante a aventura, você marca um estresse. O estresse pode tirar um ferimento que você tenha tido. Você pode dar mais um em alguma coisa que você for fazer. E você pode usar estresse para fazer uma cena de flashback. É como se fosse um retro planejamento ou um pré planejamento. Então, você marca, faz uma cena anterior e aí... Ah, eu queria estar com a espada tal. Eu esqueci de botar na minha mochila. Aí você marca o estresse, faz a cena que você botou na mochila e tudo. Pode ser que tenha que ter teste ou não. Aí, na hora H, você tira o negócio. Então, isso é para quê? Para os jogadores irem direto para a missão. E não ficar gastando tempo planejando nada não. Vai lá e planeja depois. Planeja à medida que as coisas vão acontecendo. Apareceu um sentinela assim. Faz uma cena de flashback. Ah, a gente conheceu. A gente foi na casa da sentinela, né? Deu uma cerveja para ele, um dinheirinho para ele e tal. E aí, tá. Isso... Ah, trauma. Regra de trauma mudou, tá? O trauma agora só acontece quando tem dano psíquico. Por exemplo, deu um beijo na boca do cuchulo. Aí, você tomou dano psíquico, ok? A gente rola o dano psíquico. Caso acabe o seu estresse todo, você toma o trauma, que é a nossa famosa insanidade. Aí, tem uma lista de insanidades. A gente decide qual que vai ser, né? E para tirar trauma, pode tirar com relacionamento ou com terapia. No mundo de fantasia não tem terapia, você vai ter que tirar com relacionamento ou com vício. Estresse. Para recuperar estresse, você recupera com duas formas. Relacionamento ou vício. Vício, assim, eu bebe, qualquer seja o seu vício. Ah, você é fanático, gosta de rezar demais, passa no templo sem parar, doa dinheiro para o templo. Isso diminui seu estresse. E com relacionamento, você escolhe um relacionamento. Pode ser um outro jogador ou pode ser um coadjuvante e aí você revela algo importante. Pode ser da sua vida. Você pode contar algo que aconteceu antes, um trauma, uma coisa. Você abre o seu coração e aí você limpa o estresse. O mestre vê, não, ah, foi doido. Faz uma sessão de terapia. Exatamente, tira o estresse. E outras formas também, isso aqui é tudo intuitivo. Você me fala como é que você vai descansar, como é que você vai retirar o seu estresse. E o estresse, naturalmente, depois de uma semana de descanso, ele sai. Mas se vocês estiverem na aventura, vocês vão querer recuperar mais rápido, aí usa relacionamento. Pontos de reserva, pontos de domínio. O ponto de domínio a gente chama de pontos de reserva. Que são aqueles pontos que tem no Dungeon World, que tem no PBTA. Aqui a gente chama de pontos de reserva e eles podem ter nomes. Então, por exemplo, a Verusca. A Verusca. O Sereno. A Verusca que é Maga. O Sereno que é Druida. E o Valon que é... A Verusca e o Sereno, vocês têm pontos de magia. O Valon, você tem um ponto aí. Deixa eu ver aqui. Qual que é o ponto do Valon? Pontos de magia também. Você tem pontos de magia também. Que é para fazer aquele seu movimento sombrio. E esse ponto de magia recupera todo dia. Entendeu? Então, terminou. Passou uma noite de sono. Vocês recuperam todos os pontos de magia. Ou depois a gente pode ver outros movimentos assim. Sei lá. Uma meditação. Uma coisa. Ou você pode ter um amuleto que tenha pontos de magia nele. Você pode usar. Isso aí é totalmente flexível. E no caso da Elza. Ela tem um movimento novo hoje. Que chama Fúria dos Norklunds. Que todos os dias a Elza acorda com três pontos de fúria. E quando ela quiser entrar em combate. Quiser entrar em fúria durante o combate. E ela solta os animalescos. E ataca brutalmente todos os inimigos que estão presentes. Então ela, entendeu? Vira o Tasmania. Sai batendo todo mundo. Todo mundo mesmo? Todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. Todos os inimigos. É fúria. Fúria não diferencia nada. É. É todos os inimigos. E aí. Determina o nível de dificuldade. Nível de efeito. Os amigos não, né? Os amiguinhos não, né? Então. Explica três possibilidades. Aí você vai rolar. Você vai gastar um ponto de fúria. E vai rolar mais força. Se tirar dez. Você acerta todos os inimigos presentes. Causando mais dois de dano extra. Além do normal de dano que você causa com a sua espada. Tá? Inclusive. Ai, não tá escrito aqui. Vai lá no equipamento. E anota a sua espada. Você tem um machado de guerra. Que dá... Três de dano. Dois de dano. Três de dano. Três de dano. Três de dano. Não. Dá dois de dano. E aí você me fala como você bate ele. Porque se você cortar, dependendo como você bater, eu posso deixar até dar três, né? Tá. Então o machado quer dois de dano. Você tinha alguma outra arma? Acho que tinha alguma outra. Uma espada. Uma espada. Uma espada. Ela tinha uma espada da aranha, não era? A espada da aranha. Exatamente. Espada da aranha. Dois de dano. E aí bota os rótulos dela. Os rótulos aqui no 266 World a gente chama de minúcia. Tudo aqui é minúcia. Então as minúcias dessa espada, ela é mágica, né? Ela escala parede, três usos por dia. Bota assim, espada mágica, escala parede, três usos por dia. E ela é cortante. Bota assim, cortante. Ou seja, quando você bate com ela, ela decepa. Você consegue decepar com ela. O machado, o seu machado, ele é... Tudo na sua mão fica grotesco. A minúcia grotesca, o rótulo grotesco, significa que quando você bate, ele destrói. Assim, sai pedaço, sai gosa, sai víscera. Isso é coisa de bárbaro mesmo. Ele luta para rasgar, estraçalhar e tudo. Então, o seu machado, o rótulo dele é penetrante. O seu machado ignora a armadura. Então, quando você bate nos caras, a armadura não conta e corta. Yeeeey! Quando você bate, bate escudo. Isso. E você tem uma armadura de peles e metal, que é uma mistureba de peles com couro e metal, e placa de metal, que é a armadura 2, que já está marcado lá para você, a armadura 2. E aí, a fúria dos novos 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 é o seguinte. Se você rolar mais força, tirar mais 10, você ataca todos os inimigos presentes, causando mais 2 de dano, além do seu dano normal. No 7 e 9, você ataca todos os inimigos presentes, causando mais 1, além do seu dano normal, mas sofre 2 de dano penetrante, que ignora sua armadura, porque eles vão te bater em você também. E dá uma complicação, que aí o mestre cria uma complicação. E se tirar menos 6, aí que dá aquele problema de fúria, né? Você perde o controle de sua fúria, e aí você começa a atacar inimigo e aliado. Aí você começa a atacar algum colega seu, assim. E aí o povo começa, para Elza, calma Elza, para Elza. E aí tem que sair da frente. Você tem também percepção de pontos fracos. Toda vez que você estiver numa batalha, você pode analisar uma pessoa ou analisar uma situação. E aí você vai rolar, né? Rola mais percepção. Depende do seu resultado, você pode perguntar para mim, quem que é o mais fraco? E eu vou falar com verdade. O mais fraco é o fulano. E aí você pode atacar com ele ganhando mais 1, né? É isso aí. Então, deixa eu ver. Tem algumas mudanças aqui. Sereno, sereno. Você ganhou Armadura Natural 1, com a sua pele grossa, que você é gigante e volta, nascido no norte. É... E você... Eu te dei mais uma magia, porque eu não estava sentindo o seu muito druida, prateado. Então, eu te dei um movimento, que chama Invocar Elemental. Você gasta 3 pontos de magia em invocação contínua. Só que aqui é diferente do D&D, né? Você não simplesmente faz a magia. Você tem que rolar. Porque a gente vai ver se deu certo, se deu mais ou menos, ou se deu errado, né? E aí você rola... Você gasta 3 pontos. Aí eu falo nível de dificuldade, nível de efeito, se quer ter consequências. E você me explica quem que é esse elemental, qual que é o nome dele, e o que que você quer que ele faça e tal. E aí você bota ele lá em cima nos relacionamentos, bota mais um... Na primeira vez que você chamar esse elemental, você bota mais um, bota o nome dele e tudo. E ele pode te auxiliar da melhor forma possível. Tem aqui as habilidades deles, que é perícia, lealdade, vitalidade e dano. Então, um aliado, um coadjuvante, alguém que vocês contratarem, é sempre isso. A perícia é o que que você rola quando ele for fazer alguma coisa. A lealdade é quando você manda ele fazer alguma coisa. Você rola 2D6, 2D6 mais carisma, e se a lealdade dele for mais um, você soma mais um na lealdade dele e dá ordem para ele. Mas eu só vou exigir se dá ordem se for necessário, se for um negócio meio suicida. Se não, ele aceita. Mas, por exemplo, ele pode... Por exemplo, o elemental do fogo, ele precisa queimar coisas. Se ele não estiver queimando coisas ou estiver no gelo, ele vai ficar mal-humorado. Aí a lealdade dele cai. Aí, se ficar menos um, você já não consegue controlar ele direito. Menos dois, ele te ataca. Menos dois, ele te ataca. Menos três, ele chama outros para te atacar, para nunca mais chamar ele de volta. No sete e nove, o elemental vem, mas exige algum sacrifício. E no seis, ele vem, mas vem com muita raiva. E ele acaba atacando vocês e os seus aliados. Entendeu? E aí o mestre faz um movimento. Agora, é aquilo que... É a regra aqui. Isso é só em situação de estresse, situação de pressão. Se você estiver relaxando lá na floresta e tal, e quiser chamar o seu elemental para conversar com ele, não é nada... É uma cena de recuperação, é um momento de recuperação, né? Não tem estresse. Você simplesmente faz, não precisa nem gastar pontos de magia. Entendeu? A gente só gasta pontos de magia quando está no estresse. Mas fora, o Valon, por exemplo, se estiver relaxando, se estiver em um lugar em paz e tudo, ele pode sair dele por tampa assim para baixo, assim, está em casa, vai na cozinha, vai e volta para casa. Isso não tem problema, não. Adoro. Por isso é que chama movimento. É só na hora que importa. Quando não importa, você faz o que quiser, tá? E é isso aí. Então, voltando lá para a nossa sessão. Yes! Ok. Então, o que aconteceu antes? A Elza, ela tinha acabado de derrotar, né? O Ogmund. O Ogmund. E... Então, a Elza derrotou o Ogmund. O Ogmund. E ela estava lá, no barco, festejando com as demais Shield Maidens, né? Festejando a humilhação do Ogmund. E aí, o que aconteceu com o Ogmund depois disso? Depois da... Da luta com a Elza? Da humilhação. Da humilhação. Depois da humilhação? Eles têm um juramento de lealdade. Ah! A Tecnologia. Reconheceu ela como superior. Aham. Ah! Ele reconheceu isso. É. Ele ajoelhou. Reconheceu a Elza como superior, assim. Mas aí, a Verusca falou que ela não quer boi lixo. Que não tem nada desses homens chatos. Não. Então, o que? Ele está sendo ojerizado, assim, para o resto da população, não é só? É, o pessoal ainda está dando uma zoada com ele lá. Beleza. Beleza. O Ogmund está triste, então. Beleza. Perfeito. A Elza bota o Ogmund aí e bota menos um. Ogmund, menos um. No relacionamento. É... E aí, então, a Serena, né? No final da última sessão, a Serena... Vocês estavam lá no bar com a Serena e falou assim, Meu Deus! Monstro! O monstro está vindo! E ela fala, né? Dracokraken! Um Dracokraken! A Samara, né? A Samara, né? A Samara. A Samara. A Samara. Isso, a Samara. Como é que a Samara fala assim, não? Como é que a Samara fala? Não, a Samara falou assim... Nossa! 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 Nossa, gente! Nossa, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Ai, meu Deus! É a Cartomante? É a Cartomante, é? É. É a Cartomante, é a amiga do Sereno. A Samara ganha assim... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, gente! Gente, eu tive uma previsão! Nós vamos ser atacados por um Draco Kraken! E ai, o Draco Kraken já tá vindo, que ela faz a previsão das coisas que já aconteceram, né? É. Óbvio! O Deleino! O Deleino! O Deleino! Ela faz a previsão atrasada! É que ela tá abusando... Tá abusando muito dos cogumelos que eu trouxe! Ela tá abusando demais dos cogumelos! Beleza! Aí, o bicho monstruoso tá vindo a tripulação! A tripulação da Capitã Greta Narval tá agitada, andando pra todos os lados, né? E... É... Tentando... É... Navegar, né? O chefe, o chefe dos escravos lá da... O barco, né? E... É um... É... Como é que ele é mesmo? Ele é um Nortlund? O chefe dos escravos? A gente... A gente criou ele ou não? Não... Acho que não! Não... Então... Como é que é o chefe dos escravos? O Sereno, que já tá lá há muito tempo nesse barco, né? Ele escraviza os outros Valdas? E chicoteia eles, né? Então, quem que é o chefe dos escravos? Vamos voltar... O Robert São Gigante, ele é um carinha bem baixinho, assim... Parece aquele imediato do Capitão Gancho... Barica! Deixa eu pro Barica! 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 Ele é uma... Ele pode ser um anão das sombras! Ele pode ser um anão das sombras! Que são anões com a pele, assim, cor de chumbo, assim, de chumbo... Ou mais... Ou até mais escuro, cor de cinzas mesmo! Parece cinza, assim, de... 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 Fogueira! Então, como é o... Então, como é o... E o olho amarelão, assim... Como é o olho amarelão, assim... Como é o olho amarelão, assim... Ele tá escutando cada vez mais... Andem! Seus... Suas lesmas! Mais fortes! Temos que sair da direção do Dracon Kraken! E a Greta... A Capitã Greta, na volta, lá, berrando vários... O Chereno vai pra proa, assim, e fala... Nossa, que maravilha! Olha que criatura maravilhosa, tudo! Nossa, coisa! Vamos bater palma pra ela! É! É! Vou tentar fazer ela dar uma saudação lá pro bicho, lá. Tentar falar pra ela. Bobe! Ele é! Eu quero dizer uma coisa! Se seu... Se seu personagem for um personagem gratidão, eu não quero jogar mais! Eu odeio pessoas gratidão! Pessoa gratidão! Não, tô brincando, pá! Cara! Sem maluco! O bicho vai acabar com você! Para de falar com ele! Mas... É a natureza do bicho, né? Só tá fazendo o que a natureza pede. Você nunca ouviu a natureza de Ximã? Mas a natureza dele é comer a gente. Você tá doido? Você quer consultar os seus conhecimentos acumulados sobre esse bicho? Eu quero consultar e analisar também, porque eu acho ele muito maravilhoso. Beleza. Então você vai consultar os conhecimentos acumulados. Uma forma de a gente se livrar dele sem machucar ele. Isso, pode ser. Então... Como é que você pode ter sabido quando você consultar com o seu conhecimento acumulado sobre algum assunto, explique para o mestre como você poderia saber sobre esse assunto? Então como é que você sabe sobre Dracon Crack? Onde você aprendeu? Eu aprendi com... Você já viu isso em algum lugar? Com os marinheiros ali, nesses cotidianos, esses dia a dia. E a gente conversou muito, trocou umas ideias. É a primeira vez que você... É a primeira vez que eu estou vendo. Um dos marujos me mostrou uma escama. Diz que cura toda a dor do corpo que nem a arnica. Ah! Beleza. Então, escama, escama cura. Dracon Cracken cura os dores do corpo. Beleza. Ok. Então, rola... Aí você está tentando lembrar as coisas que você já sabe, né? Do Dracon Cracken. Aham. Então, rola para mim mais inteligência. Oito! Muito bom, muito bom. E eu vou te dizer algo interessante sobre o assunto e você tem que dar utilidade para a informação. E aí eu vou pedir ajuda do público, ajuda da audiência. Que coisa interessante vocês acham que tem no Dracon Cracken? Vou deixar três coisas interessantes. Uma... A Érica vai falar uma... A Érica. Oh, meu Deus. A Elza. A Elza. A Verusca e o Valon. Cada um vai dar uma característica? Uma coisa interessante. Uma coisa interessante sobre o Dracon Cracken? Isso. O que eu vou falar é que ele tem cinco tentáculos. Tentáculos. Fala com a Alcaide para ajudar a gente. Daqui a pouco, calma. Os cinco tentáculos. Eu tinha pensado em seis e achei que não era suficiente. Nessa hora, nessa hora, aquele monstro, se você começa a ver os cinco tentáculos saindo. Mas esses cinco tentáculos, eles são diferentes de cinco tentáculos normais. Não é um cinco tentáculos clichê. São diferentes, porque na ponta deles tem... Luísa, ó, Verusca, a ponta deles tem... Que merda. Na ponta deles tem... Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Tem uma garra, tem um rosto... Tem uma boca assim com os dentes. Uma boca com os dentes, uma boca redonda, assim, com um monte de dentinho, assim, ó. Um monte de dentinho. Isso. Ótimo. E qual que é a outra coisa interessante, Balon? A outra coisa interessante é que... Ele é amigável, não vai... É amigável. É amigável. Ele é amigável. Ele não gosta de matar ninguém. É. A outra coisa interessante é que os tentáculos, eles gostam de conversar. Se você conseguir conversar com eles, eles não atacam você. Ah, os tentáculos conversam. É só para os filhos de amigos. Eles vieram e querem fazer amigos. Eles são muito solitários lá embaixo do mar e eles querem fazer amigos. Ah, então cada tentáculo tem uma personalidade. Uma personalidade. É, então é uma personalidade diferente. Vai inventar as personalidades. O tentáculo é o sabichão. Ele acha que ele sabe mais do que os outros. Ok. Um é bem tentado. Um é esquentado. Um é bem estressado. Estressadinho. Certo. Um deles parece que não está... Não é antenado. Ele é avoado. Ele fica assim, só avoado. É, o quinto. Não, não. Brincadinho. E o quatro? O quatro... Sereno. Sereno? Sereno é o avulado. A gente vai dar nome para os tentáculos? Tem um zangado tãozinho? Já tem um estressado. Já tem um estressado? Ah, então vai ter um que é depressivo. E o quinto é o chefe? E o quinto é o chefe? O quinto é o chefe. A gente não colocou nenhum para ser assim, alegrinho e mais animado que o quinto. O quinto é o alegrinho. O quinto é o piadista. O quinto é o piadista. Beleza. Então, tem esses cinco tentáculos e tem o corpo do monstro com o rosto que parece de um bagre cheio de dentes. Cheio de dentes. E quantos olhos ele tem, Sereno? Tem seis olhos. São quatro olhos? São cinco? Ah, tá bom. Tem. Já tem uma criatura cheia de zóio no seu livro. Não mudou demais, não. Não, é, por favor. Olhos nunca eu vejo. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Então é isso. É isso que o Sereno faz. É isso que você descobre, Sereno. Que você sabe sobre esse monstro. Mas o monstro tá vindo de venta em polpa por algum motivo. Ele tá atacando, tá indo em direção ao navio. O pessoal tá tentando tirar o navio da direção, mas parece que a Capitã Greta não tá tendo muito sucesso nisso. E aí? O que é que vocês vão fazer? Bom, eu vou tentar conversar com o bicho. Vou ficar lá cenando assim. Ô, criatura linda! Então você vai fazer uma empatia com o monstro. Eu tenho aqui uma margem de conversar. Eu vou, enquanto isso, eu vou ajudar a Capitã lá. Enquanto o pessoal vai subindo nos mastros pra puxar as velas, eu vou me teleportando assim pra adiantar isso. Eu vou subindo com o teleporte nos mastros e vou puxando as velas pra ela. Beleza. Não precisa rolar. Isso aí é normal. Quando não precisar rolar pra usar magia, os poderes magios, você pode fazer numa nice, tá? Sem precisar gastar magia. Ok? É... É isso. Quando você ajuda ela, o navio consegue afastar um pouco, mas o monstro tá vindo de venta e popa e agora ele bate no navio. Alguém cai no mar? Não, aí nós vamos nós vamos rolar o movimento. Daqui a pouco a gente memoriza isso tudo, tá? Nós vamos rolar o seguinte movimento que é consultar o destino. E é? Não, não, não. Não é consultar o destino, não. Não é consultar o destino, não. O destino é pra pra tabelinha. Vocês vão... Vai ser testar a sorte. Testar a sorte. Quando você ou o mestre quiser testar a sorte do seu protagonista, o mestre vai gerar as três principais consequências do certo, do teste. Então, o de vocês que se sinta sortudo, você vai rolar dois D6 pra saber se você, se o grupo inteiro está com muita sorte, com pouca sorte ou com azar. E quem for rolar pode marcar um ponto de estresse se quiser rolar com mais um. Se vocês... é uma situação muito difícil. E se vocês tiverem com muita sorte, a Greta, com a ajuda do Valon, ela consegue desviar desse choque, quer dizer, ele bateu no barco. Esse choque não vai furar o barco, não vai danificar o barco. Ele bateu meio errado, vai ficar um pouco atordoado. e aí os tentáculos, um dos tentáculos vai vasculhar o barco pra alguém pra conversar. Se ele não gosta, aí o sereno, aí eu vou adicionar mais uma coisa aqui, o sereno sabe que quando a conversa não agrada, ele come a pessoa que ele está conversando. Se agrada, ele fica amigo, amiguinho para sempre. Então, isso é com muita sorte, não bateu. se vocês estiverem com pouca sorte, vai bater e vai abrir um buraquinho no barco, o barco vai começar a fazer água, mas a Greta e o Valon conseguem tirar o barco da direção do monstro, né, do Dark on Tracker. E se você tirar menos seis, vocês estão com azar, aí bateu com muita força mesmo, as cinco cabeças entram dentro do quadro e começam, dentro do barco, começam a conversar com todo mundo, quem elas vão gostar elas comem e o monstro entra dentro, ele abre um buraco e entra dentro do barco e aí os cinco tentáculos saem e começam a conversar com as pessoas e, né, e se a pessoa assustar, berrar, ele come. Se a pessoa voar lá, tudo bem? Você está bem? Tudo e tal? Conversa com ele, aí a pessoa tem a chance se sobreviver. Beleza? Vocês têm alguma sugestão para o azar? É ótimo. Tá ok. Tá bom. Ah, tá bom. Acho que é ótimo. Beleza. No azar, o barco vai começar a afundar. Então, vamos lá. Quem que vai rolar? Quem quer rolar? Vou rolar. Vou rolar. 2, 10, 6, raso? 2, 10, 6, raso. Você pode modificar com estresse. Eu não quero começar o jogo com estresse, não. Vai lá. Ai, meu Deus. Foi 7. 7. 7. Beleza. Então, ele bate, ele bate, abre um buraquinho no barco, o barco ainda começa a fazer água, mas vai se sustentar por um bom tempo. E uma das 5 cabeças entra lá, né? E qual da cabeça que vocês querem que entra? Vocês decidem. Rola aí, um D5. Vou lá. Rola um D5, então. É, um D5 tem que digitar. Barra, aí. Foi. Não foi? Foi número 1. Foi a primeira cabeça. Número 1. Primeira cabeça. É o sabichão? É o sabichão. É. Primeira cabeça foi o sabichão. Beleza. Primeira cabeça é o sabichão. E aí o sabichão... E aí o sabichão... E o sabichão entra, o sabichão entra, ó, vai ser Érica 1, Luiz... É... Elza 1, a Berusca 2, o Sereno 3 e o TR 4. Vamos ver qual... A cabeça que ela entra assim vai caçando alguém pra conversar, né? E fica... Enquanto isso, tem outros tentáculos menores sem cabeças batendo no barco. Aí os marujos começam a pegar as armas, começam a bater. Ai, tirei isso daqui e tal e tal. Aí um tentáculo garra o marujo e joga dentro d'água, o outro pega o outro e joga dentro d'água. A... A Serena tá assim... Ai, gente, o que que tá acontecendo? A Samara... Ai, gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Né? E tal, anda pra um lado... A Samara pega e fala assim, gente, tem que consertar o buraco do navio, o navio tá furado. É, vai tentar furar... Vai furar o navio! Vai furar o navio! Vai furar o navio! Vai furar o navio! Então rola aí um D4, aí vamos ver com quem que ele vai conversar. O outro sabe chão. Com o número 1! Opa! Com a Elza! Com a Elza! Com a Elza! Contra a Elza! Ela para, para na sua frente. Sugestão? Eu falei que eu só tô tirando um. É melhor parar. Aí ela, ela para na sua frente, para na frente da Elza, né? Para na sua frente, Elza, a cabeça, assim, é uma bola, assim, cheia de, 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 de dentes. Aí lá de dentro surge um rosto, né? Surge um rosto de um velho. Assim. Ele é todo aguado, né? Tipo o Piratas do Caribe, assim, né? Ele parece um cadáver que apodreceu no mar, todo inchado, com os dois olhos, parecem ovos cozidos, né? E tem uma gosma na pele dele que cai, mas ele parece um senhor, parece um, um professor, assim, tem um esquema de professor ou de sábio que nem tinha lá na ilha, na ilha das sombras, os sábios dos deuses antigos, lá da ilha das sombras, ele parece com esses caras. E ele fala assim, você gostaria de conversar comigo? Primeiro eu ia perguntar pra ele, o que que você quer? Então ele fala de dentro. Não se aproxime mais, não se aproxime mais. O que você quer? Responda-me ou te devoro. Ah! Responda-me ou te devoro. Aí a Elza olha pra trás e fala assim, gente, vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Eu vou lá, que eu tava perto da Elza. Ah! Beleza! Rhythms! É o mais inteligente do grupo? É o Sereno? Não, não. Perújo. Não, a inteligência, é, pode rolar, né? Ah, tem uns que são mais inteligentes aí. Responda-me ou te devoro. Respondeu o quê? O que que você quer? Tá precisando de ajuda? Tá precisando de ajuda? Eu e as outras almas que foram devoradas pelos Dragon Kraken, a nossa maldição, que nós estamos mesclados com o Dragon Kraken, a nossa maldição diz que se alguém responder o nosso enigma, cada um de nós pode sair do Dragon Kraken. Enquanto isso, o Dragon Kraken tá lá. Pá! 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 As Shields e Medi estão atacando. Pá! Pá! Mas esses outros micro-tentáculos do Dragon Kraken não chegam perto de onde vocês estão. Vocês estão perto da Elsa? Vocês estão ao redor da Elsa? Eu cheguei. Eu tô chegando lá. Você tá chegando lá? Eu tô chegando lá. Você viu? E o Valon? O Valon tá ajudando a Capitã ainda. É. Tá ajudando a Capitã a erguer as velas. e manobrar o barco. Beleza. É. Ok. Ele fala assim, o que que... o que que cruza... Essa é fácil demais. O que que cruza o rio, mas não se move? Tem três chances de responder. Responda-me ou te devoro. Pá! E lá ia tão todo aquele caos. Pá! O que que cruza o rio e não se move? Pá! Pá! Darei a vocês 30 batidas de coração para me responderem. A gente ia dar três alternativas. O Valon até sabe, mas ele tá muito longe. Ah! Rola, rola então. Olha assim, quando você quiser, esse é um movimento que eu estou precisando, quando você quiser responder uma, 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 um enigma, rola 2D6 mais inteligência. Tem chance? Ah, eu acho que eu sei. eu sei essa, eu sei essa. Você já sabe? É a ponte. Ponte? Sim! Aí ele faz assim, ah! Você tá tão inteligente. Aí a cabeça dele explote, pum! Aí uma, uma luz sai assim, desaparece no ar, assim. A luz de um velho debruçado num livro, assim. Ele agradece, vai embora? O tentáculo cai. e aí o craque ele berra e se afasta assim do navio. Entendeu? E nisso, ninguém fica sem entender nada. Ele afasta e vai tirando os tentáculos assim, e já tem vários mortos no chão. Rola aí um 2D6 aí. Vamos ver quantos já morreram. O que quer rolar agora? 2D6? Não, rola você. Você só tá tirando um... É, né? 2D6 rasos? Olha lá. Oito. Nossa, tem oito mortos pelo chão, pelos tentáculos, e o Trako Kraken, ele sai, ele sai, se afasta um pouco e daqui a pouco ele tá fazendo uma curva de novo, assim, e meio que voltando. O que vocês vão fazer? Ele vai pegar a distância pra atacar de novo. Ele tá pegando a distância pra atacar de novo. Mas você vê que um dos cinco tentáculos dele já ele se desfaz do corpo dele, assim, e vai pra debaixo. Tá balançando. Balangando pra cá. Mas o navio, de repente, o navio quer cair uma queda pro lado, assim. Cair uma queda pro lado. Isso, começa a encher d'água. E aí, ó, aí é o seguinte, aí tem uma... Tem um... relógio de progressão. Esse relógio de progressão é o navio afundando. Então, aqui, ó. Um é pouco fundo. Afundou. Dou pouco. Dois. Mais um pouco. Um pouco. Um pouco. Três. Metade afundada. E quatro. Totalmente afundado. Tá? Então, se vocês não fizerem nada, ele vai afundar totalmente. Então, agora, a gente tá ainda, ele tá afundou um pouco. Então, esse primeiro aqui, ó. Afundou um pouco. Ok? Ele afundou um pouco. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou... Eu vou avisar a... A capitã que eu vou lá embaixo, lá, pra tentar arrumar o navio. Isso. Vocês podem... Vocês podem tentar arrumar o navio, tentar ver se tem alguma terra à vista mais próximo. É... Ou fazer outra... Qualquer outra coisa. E o... O Dragon Kraken tá voltando. Tá retornando. É melhor fugir e procurar a terra. É, o Valon vai arrumar o navio. Vai lá embaixo e arrumar o navio. A Verusca, o que você vai fazer? A Verusca vai pra cima do Sereno, ali e fala assim, cara, você que é daqui, qual que é o lado mais próximo pra terra, pra gente sair daqui enquanto a gente estiver no mar, a gente vai ficar... Vai se presar fácil. A gente tem que escapar dele. É Sereno. Como não? Você não é daqui da região? Não, eu sou lá das montanhas geladas. Tô bem longe de casa. Há mais de uma senhora. Ah, filho. Ah, filho. O que você tá fazendo aqui? Você não vai ajudar? Estudando, tô fazendo uma viagem espiritual, mas eu vou ajudar, eu vou lá tentar falar com o cara. É, daqui a pouco só seu espírito vai viajar se a gente não escapar desse crack. Eu vou tentar... Lembra que você vira animais. Eu vou virar um Narval, que é o único que mais estudei. Daí eu vou tentar só... Não vou tentar, filho, vou tentar só desviar o dragão Kraken, ficar confundindo ele, tentar dar um balé. Então, o Sereno, ele tira a roupa, se transforma... Ele tem uma tanguinha, lógico. É. É. É grandão, grandão. Tira a roupa e se transforma. E... Ah, não, assim. Outra coisa. A sua magia, pra você ficar relax, a sua magia, você transforma com roupa e volta, tá? Então, pra você ficar pelado o tempo todo. Não sei o que você queira, se quer. Coloca uma toquinha. Tira uma toquinha pro livro. Mas você quer virar e transformar em bicho com roupa ou sem roupa? Às vezes, o lance mais doido é sem roupa. Prefere sem roupa? Ou com roupa. Vou ficar sem roupa. Aí sem roupa. Então, o seu poder é isso, né? Então, anota lá no seu poder essa minúcia. Anota essa minúcia. A minúcia é preciso tirar a roupa antes de me transformar. Né? Bota lá a minúcia lá. Ok. Você se desfaz de todas as coisas mundanas e se unem com a natureza. É. É. E druida é peladão mesmo. Druida sai pra floresta, tira a roupa e fica peladão lá. Uhul! É isso aí. Liberam essas roupas aqui. Não entendo. É. Essas roupas foi de sensação. É. Principalmente algum musgo. É. Você usa musgo. E aí, você... É. Aí é o seguinte. Aqui já é uma situação supressão, então você tira um pontinho lá de magia. Lembra que você tira um pontinho pra virar e tem que ter um pontinho pra voltar. Se você gastar todos os pontos durante um dia, seja lá de bicho e não tiver mais, você tem que passar a noite de bicho e no dia seguinte vem os pontos de magia, você gasta e volta, tá? E aí você cai dentro d'água, assim, né? Cai dentro d'água e tá vindo o Kraken voltando em direção do navio. e as outras cabeças, né? As outras cabeças, né? dos tentáculos, assim, elas também estão querendo ir pro navio porque uma delas, né? Isso você intui com toda a sua percepção, sua sensibilidade, sua percepção de druida que as outras cabeças também... Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Então, jóia. Então, você deduziu, sem precisar, você deduziu que as outras cabeças também estão atrás de libertação, né? Elas estão presas, as almas delas estão presas dentro do Dracon Kraken. E aí, o que você faz? Eu vou... Ele tá avançando, né? O Dracon Kraken, eu vou dar um... Isso. Um taco aquático, assim, com as costas do narval. Daí eu vou mandar aquele sonar, assim, e aí, meu camarada? Aquele barulhinho lá com a minha... Ah, legal, legal. Esse, esse... Vamos com calma, você vai querer influenciar ele? Isso. O que você quer falar com ele? O que você quer falar com ele? O que você quer convencer ele? Vamos com calma aí, que eu tô ligado aí nos problemas aí dessa reunião que vocês são, dessa amálgama aí muito intuitiva. E a gente pode ajudar vocês, só não destrói nosso barco. Daí não tem como a gente te ajudar, vai crescer mais tentáculo vocês aí. Beleza. É bastante difícil porque o Dracon Kraken são cinco, são quatro almas, né? Agora são quatro almas brigando entre si. E é bem confuso lá, então é bem difícil. mais você consegue entrar em contato com ele, ele consegue te escutar, ele até dá uma parada assim, olha pro lado assim, as cabeças viram pra onde você está. Porém, você... O que que você acha que ele quer? O que que ele deseja? O que que você poderia dar pra ele não atacar o navio, por exemplo? Olha, pro bichão mesmo, eu acho que ele quer mais almas. O bichão quer mais almas. Mais almas. Já pros tentáculos, quer a libertação. Ele quer a libertação. É. Eu acho que eu não... Você quer falar com o bichão ou com os tentáculos? Ou com as cabeças? Eu vou tentar parar o bichão. Vou tentar falar com as cabeças? Tipo assim, eu tento confundir o Kraken pra ele não atacar o navio, e daí as cabeças vão falando os enigmas, e eu vou tentando falar pro pessoal. Enquanto isso, a gente vai praticar. Aí você volta, você pega os enigmas das cabeças e volta. Isso. Então, joia. Então, joia. Você vai rolar, você tá rolando o Info S.A. Tá? E aí você já me deu isso. É um negócio difícil. Então, você vai rolar 2D6 mais carisma. Se você tirar 10, o monstro, ele vai distrair, ele vai tentar, ele vai tentar procurar, saber o que que você, o que que você oferece pra ele. Ele vai perguntar se você, é, se você aceita entregar a sua alma pra ele. Aí, ah, boa. Ele vai perguntar isso pra você. Você aceita entregar a alma pra ele. e aí ele libera o navio, tá? E se você tirar 10, ok? Se você tirar 7, 9, ele para, ele vai te escutar e aí ele vai tentar devorar a sua alma. Mas vai tentar. Ok. Ok? Se você tirar 6, ele não vai te escutar e vai acertar o navio e abrir um buracão lá. ele não vai te escutar. Ele não vai te escutar. Ele vai te escutar e o que você falou vai dar um, vai deixar ele mais doido ainda. Ele tá achando que as almas tão fugindo dele. E aí ele vai direto no navio pra matar, pra abrir um buracão no navio. E com isso, o navio vai pular um, um, um fator aqui, vai ficar com a metade afundada. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vocês têm outra sugestão? 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 Eu não vou dizer nada que piora a nossa situação. Você tá bem ruim. Quem falar, ganha um PV, hein? Ganha um XP. São 10 XP pra mudar de nível. É muito sensador. Ah, e falando nisso, falando nisso, Elza, marca um XP, marca um XP que eu gostei da ideia das cinco cabeças que falam e conversam. Sereno, marca um XP que você tá usando o seu poder pra entrar em confusão. Você tá usando, sendo druidão mesmo, pode marcar um XP. E se você tem uma coisa pior, Verusca. Se você quiser, eu aceito uma coisa pior pro seis. Volá, 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 Verusca! Volá, volá, volá! O que você acha que seria pior pra você? Te dou um XP. Ai, cara... O pôr do não vale. Cara, acho que o pior pra gente nesse momento seria se o craque partisse o navio no meio, sabe? Em vez dele só afundar uma metade e ele partiu no meio e acertar o navio. Divida em dois. Isso. Fica metade do grupo num lado e metade do grupo no outro. Partiu o navio no meio. Beleza. Acho que é a pior coisa que podia acontecer nesse momento. doido, doido. Então, então, sereno, caso você tire um 6 na sua tentativa de influência, você vai deixar o Dragon Kraken completamente alucinado. Ele tá achando que as almas vão sair, mais uma alma, ele vai perder todas as almas e aí acontece uma coisa horrível com ele. O que você sente, né? Com a sua sensibilidade de druida que vai acontecer alguma coisa horrível com ele. isso. E aí? Pode mandar. 2D6 mais carisma. Ai, ai, ai. Só 2D6. Meu Deus. Ai, não. Pode botar estresse. Estresse é pra vocês gastarem, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Volta lá. Volta lá. Vai, cara. É, mais um. Mais um. Aí, agora vai. Vou até fechar. Eu também. Ai, meu Deus. 10. É o meu Deus. Eu não tô zoz. Eu até esqueci o que era 10. O que era 10 mesmo? 10. Todo mundo se cal fosse. Ele ia te perguntar se todo mundo fica rico. Dez, todo mundo fica salvo. Eu acho que todo mundo salvava no Dez. Eu acho que era que todo mundo fica muito rico. Parece um pôr todo o vapor. Dez, ele ia tentar ganhar a minha alma pra ele. Ele ia me escutar. Isso, exatamente. Aí ele para. Ele simplesmente para. E aí, meu camarada? Ele para. Ele vira assim pra você. E ele fala com aquela voz doutoral de criatura das profundezas. Inclusive, eu vi... Você disse lá na sua ficha que você está partindo uma missão para os mares distantes pra pesquisar sobre um Deus antigo dos mares que ameaça o equilíbrio em Norquilôndia. É esse. Esse é o Deus antigo. Você vai ter que criar outro objetivo agora. Ó, fechou o seu arco do personagem. Ó, por exemplo, o seu objetivo. Agora você está fora do jogo. Então você vai agora ter que criar outro. Agora aqui cai ele da chamada. Acabou. Calma, vamos lá. Calma, ganha a XP. Calma, calma. Com o objetivo, ganha a XP. Ganha a XP. Ai, meu Deus. Com o objetivo, ganha a XP. Ganha a XP. Mas vamos ver se vai cumprir, né? Vamos ver se vai cumprir, né? Descobriu o segredo. Você já está descobrindo alguns segredos desse... Ele é um Deus do mar. Você sabe. Ele vira pra você e diz... Eu sou um Deus do mar. É um Deus do mar. Meu nome é... Nome, nome, nome. Nome, gente. Nome dele. Gervásio. Sebastião. Não, gente. Meu Deus, Gervásio não. Chega. Sebastião. Não aguento mais. Todo mundo chama Gervásio. Tem que ser nome cuchulesco. Tem que ser nome de cuchulo. Mistura o Gervásio com alguma coisa. Então, tem que ter meio cuchulão. Vocês querem... Usa o Donjão lá, ó. O Donjão tem aqui, ó. Tá vendo? Monstruos Names. Gervosol. Draconic Male Names. Ah, é. Pega aí Gervásio e vai mudando. Gervásio até virar cuchulo. Como é que fica? Gervúlio. Gervalutakek. 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 Muito demais. Então, eu sou... Eu sou... O Deus antigo... Gervalutakek. Com dois Gs. É pra ficar mais cuchulo. É. Põe um TH aí também. Gervalutakek. Isso. E põe um apóstrofe. Não mexe lá no volume. É só dar uma mexe no volume. Põe um apóstrofe. Fresh. Põe um apóstrofe. Gervalutakek. Gervalutakek. Eu acho que ia ser Gervalutakek. Gervalutakek. Gostei. Gervalutakek. Não, tem uns que tem nome grande. O Gerva é que é a bacana, né? Muito bem. Gervalutakek. Eu sou o Deus antigo. Gervalutakek. E aí, ele entra em contato com você e dá um contato direto. Aí você vê por que que ele saiu dos abismos do sem fim e entrou em Rianon. Bom, você vê isso. Você vê quando que ele entrou em Rianon e o que que ele está buscando. Você vê e você conta pra mim, porque eu não sei. Eu não sei. Eu sou, eu tô assistindo a... A novela. Eu tô assistindo a novela. A série. Eu tô assistindo a série. A série. Eu vejo ele navegando pelos mares e atacando navios e angariando almas. Até que ele começa a tomar metamorfose no corpo dele. Até que o momento que ele tem barcos e barcos, ele começa a subir o nível das águas. O poder dele vai aumentando com a quantidade de cabeça e as águas vão cobrir no continente. Assim, enquanto ele consegue mais almas e mais e mais águas pra ele. Mais tentadas. E ele... E por que que ele está nesse plano? Por que que ele veio pra esse plano? Ele veio nesse plano... Vamos ver. Ele foi invocado, ele foi um acidente, ele veio durante a Grande Guerra, por exemplo. O deus Nasturo, o deus louco Nasturo, invocou pra lutar por ele. Eu acho que foi um acidente cósmico. As estrelas viram cósmico. Uma rachadura criada no... Uma rachadura. Foi um acidente, foi um acidente. Foi um acidente. As estrelas se alinaram lá de algum jeito, alguma fissura no mar e ele apareceu. Lá que passou. Ele penetrou por uma das chagas negras, que são esses buracos que tem em Rhiannon, né? Pra os abismos do sem fim. Então, deu isso. E ele tá feliz ou ele tá triste nesse plano nosso? Ele tá triste porque ele não tá conseguindo... As cabeças que tu conseguia, elas falam demais no vídeo. Beleza. Só sabem reclamar. Isso. Me arrependo, viu? E aí ele vira pra você e fala assim... Me dê sua alma que eu salvo o navio. Pô, bicho. Vai ser possível não aí, que eu tô achando que você é meio que o cara que eu tava procurando. É você que tá causando todo esse distúrbio aí com os bichinhos aí. Os veleiros marinhos lá atrás me contaram aí. Você tá tocando terror aí. Não. Não é só isso. Mas eu estou acorrentado aqui nesses mares. Eu estou acorrentado. Eu só posso rondar estes mares aqui. Pô, bicho. Não tem como você voltar assim lá pra sua união de residência? É algo que eu posso falar. Na ilha de Profundágua. Na ilha de Profundágua. Uma sacerdotisa poderosa. Ela me enganou. Prometendo a sua alma. E ela conseguiu colocar um feitiço. Que me transformou no protetor. Da ilha de Profundágua. Eu ataco os barcos. E levo seus tesouros para ela. Então eu tenho que ir lá conversar com essa dona aí. Que você me destruir o nosso barco. É isso? Você virou assim o cachorrinho dela? Sim. Infelizmente... Aí ele fica furioso, né? Aí ele fica furioso, né? Começa a bater assim. Mas aí ele para. Ele para de bater e fala assim. Sim. Ela tem... Ela sabe o meu verdadeiro nome. E por isso ela me mantém preso aqui. Por isso eu vou devorar a sua alma agora. Aí ele avança. Não é nada para trás. Está de naval, né? É. Com o chifre assim na frente. Infelizmente ninguém pode acabar com a sacerdotisa. Nome da sacerdotisa? Nome, nome, nome. Sacerdotisa... Mirabel. Mirabelias. Mirabeli. Mirabeli. Para ficar mais... Mirabeli. Mirabeli. E a alcunha dela? A... Salgada. A salgada? Beleza. Salgada. É bom que... Que horror. Que horror. Olá, Mirabel. Essa que gosta. Mirabeli é o... Porque ela é uma elfa do mar. Mirabeli é o... Ela o que? Ela é uma... A salgada. Mas ela sacerdotisa? Ela faz o que é da vida. A sacerdotisa. A sacerdotisa de Gervalovtog. Ela é a salgada porque ela vive a chorar pelos seus filhos perdidos. A lacrimosa. A lacrimosa. A lacrimosa. A laclorona. Como é que é? La llorona. La llorona. É. La llorona. Tinha uma dessas no Supernatural, né? Que eles foram caçar uma llorona lá. A chorona. A sacerdotisa Mirabeliel. Elfa do mar. A sacerdotisa de Gervalovtog. Mirabeliel. E ela me usa. Ela me usa pra atacar os navios e levar os destroços pra ilha de Profundágua. onde o povo da ilha, que é tiranizado por ela, pega as recompensas de ouro e a prata e os tesouros para Mirabeliel. Mas nisso, mas isso não sacia a fúria dela, não sacia a loucura dela de que ela quer sempre mais e mais e mais e mais. Pô, bicho, que tenso, hein? Pô, de compromisso, de compadeça aqui com o cornão aí. Não sei, a gente pode tentar lá falar com essa Mirabeliel e você volta pro seu plano. E você não tá gostando daqui, né? Olha só como que é. Eu tô vendo aí essas cabeças aí toda hora aí falando no seu vídeo. Eu, eu irei, ou eu irei te devorar agora? Você não está me levando a sério. A ideia é fixa. Eu tô te levando a sério, bicho. Eu posso lá conversar com essa Mirabel lá, tocar um papo lá, as ideias pra gente? O que você acha? O que você acha? Ele para assim, ele para assim, anda pra trás. Ele é gigantesco, né? Ele tem uns 30 metros de tamanho, ele anda pra trás assim. Ele diz, darei-lhe uma noite. E aí, depois dessa noite, esse navio e todas as suas almas serão minhas. E aí ele vai pras profundezas. E aí você nota, vocês que estão... Agora eu vou dar uma pausa aqui no sereno. E lá no navio, né? O navio bate e afundou um pouco. Valon, você tá tentando consertar o navio lá embaixo? Os buracos, aquele buraco tá entrando água, entrando água, os marinheiros estão tentando salvar, estão tentando pegar o navio e salvar o buraco. E o que você vai fazer? Você quer coordenar as atitudes? Que ideia que você tem? O que você vai fazer pra tampar o buraco? Ou como você vai ajudar isso? Só me fala como você vai ajudar, que aí a gente rola. Eu vou falar pro marinheiro lá, qualquer lá. Fala assim, você aí, pegue uma madeira e segura lá na direção daquele buraco lá. Aí o cara vai pegar um pedaço de madeira, né? Vai falar. Aí ele segura e a água puxa ele pra trás. Ah, eu sou fraco demais pra fazer isso. Se tivesse um monte, uma norquilude gigantesca aqui pra poder segurar essa madeira aqui, quem sabe? Eu vou falar pra ele assim, não, faz assim, ó, ela tá ocupada. Vamos, faz o seguinte, chega um pouco pro lado. Aí quando ele chegar pro lado, eu vou pegar uma flecha e vou meter uma flecha como se fosse um prego na madeira, assim, pra ela ficar grudada no casco. Ó, doido, pá! Aí você mete a flecha assim, ela gruda no casco, gruda lá no casco. Agora tem dois buracos. Willa, Willa, você já é do nosso time, Willa. Aí você vê o seguinte, é boa, começa a aparecer outros buracos entrando água, pá, 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 começa a aparecer. E você vai querer fazer essa estratégia? Os caras botam lá e você vai tacando flecha nos buracos, tipo Legolas, assim? Boa, porque eu sou fraco demais. Beleza. Então, é... A dificuldade é difícil, mas é normal, não é impossível, tá? Não é muito difícil. Então, o nível de efeito é isso que você vai fazer. Você rola, combate a distância, combater a distância. Então, você rola destreza. Se tirar 10, você conseguiu fazer isso. Se tirar 7 ou 9, você conseguiu uma parte, mas de um outro lado, abre um buraco numa região onde a madeira está mais podre. Então, aí, se você tentar fazer com a flecha, a flecha vai atravessar a madeira podre e você vai ter que criar outra solução. Se você tirar 7 ou 9. Se você tirar 6, você coloca as flechas e logo em seguida elas soltam a água e entra mais. E aí, o navio, o relógio de progressão anda mais um. Anda, Bratz. Beleza. Eu vou rolar, então. Eu tenho mais 3. Rol. 11. 11. 11. Dois demais. Fechou. E o navio afundou um pouco e parou aí. O relógio de progressão parou. Você salvou o navio. Estabelezou. Estabelezou. Lá em cima, no deck, tem um monte de gente com perna quebrada, braço assim, virado assim. Tem uns povo que está desmaiado ou morto. Tem que saber se está desmaiado ou morto. E, Elza, lá na sua ficha, nas suas perícias e conhecimentos acumulados, eu coloquei... Primeiros socorros em batalha. Primeiros socorros em batalha. Então, você tem as mães do Primeiros Socorros. Então, é isso que ela está fazendo lá em cima, tá? Exatamente. Ela está fazendo a triagem do povo, organizando o povo. Isso. E o que está para morrer, que está bem ruim, que está com a fratura exposta aonde? Aonde, Verusca? Você decide. Ele está com a fratura exposta... No braço. No braço, mas sangrando muito, sangrando muito, é o Ogmund. O Ogmund. O Ogmund. Está lá, está quase morrendo. O Ogmund. Você vai deixar ele morrer ou vai tentar ajudá-lo? Ele está assim... Estou chorando como uma criança, assim. Porque ninguém ajuda ele. A Sildemay, ele fala assim... É um jogo, vamos aproveitar e jogar dentro d'água. É um peso mofo. E aí? Decisão difícil. O que você vai fazer? Pior que eu acho que eu estou olhando a minha ficha aqui. Não, é eu ou a Elza que tem que tomar a decisão? Não sei se está com ela ou comigo. Não, a Elza. Ah, a Elza. Falando para a Elza. Elza. Quando você está fazendo a triagem, você vê que o Ogmund está quase morrendo. A Sildemay, eles falam assim... Deixem morrer, deixem morrer. Não, eu falo assim... Não, nós temos que salvar todos. Precisamos de todos. Me ajudem aqui. Aí eu chamei lá e comecei a fazer... Aplicar primeiros socorros nele. Eu ajudo a Elza quando ela pede ajuda. Me ajudem, eu vou lá. Porque eu vou sempre ajudar ela. Beleza. A Elza vai fazer... Vai tentar ajudar, né? Vai usar perícias e conhecimentos. Então ela vai rolar dois DCs, mais... Mais inteligência. Que é o que ela está usando, o que ela sabe. Se você quiser ajudar ela, você rola dois DCs, mais relacionamento. Tá. Se tirar dez ou mais, ela fica com mais dois nessa rolagem. Se tirar sete ou nove, mais um. Se tirar seis, aí você não conseguiu ajudá-la. Mas explica como você está ajudando ela, e aí depois você rola. Como você está ajudando ela? Eu vou, por exemplo, assim, eu vou ajudar... Enquanto ela está fazendo primeiros socorros, eu vou manter o braço dele mobilizado para ela poder fazer, né? Sem ele atrapalhar, vou ajudar a limpar, vou auxiliar ela a remendar o braço dele lá, botar no lugar. Beleza. Não, eu tirei doze. Doze? Conseguiu! Agora você rola com mais dois, Elza. Você rola com mais dois. Você rola dois DCs, mais inteligência seu, que é zero, e mais dois. Nove. Nove! Ah, você não falou o que aconteceu com ele, né? Ah, eu não falei o que aconteceu com ele. Pois é. A gente está aprendendo a jogar o meu sistema, né? Então, é... Se você rolasse com dez, você recuperava ele, ele não morria, tudo... Ele... Ele está estabilizado e ele vai ficar muito grato a você. Sete ou nove, você pegou o braço dele com muita força, assim, ele berrou com muita dor e tal, e você botou o braço dele no lugar, mas ele desmaia. Ele desmaia de dor. Quando ele acordar, ele vai achar que você fez de propósito com ele. Você salvou a bíblia dele, mas está de propósito. Então, bota menos dois. Menos dois relacionamentos com ele. É, porque ele estava com menos um, agora fica menos dois. Tá. E aí você tirou sete, né? Você tirou... Nove. Se tirasse seis, ele morria. E aí era bye-bye, Ogmund. Beleza? Beleza. Ok. E aí, depois que vocês estabilizaram, Verushka, o que você fez? Eu vou olhar... O navio parou. O navio está parado. Por algum motivo, por algum motivo, não tem vento nenhum. Nenhum vento. Eu vou olhar assim para os lados, não vou ver... Eu vou lembrar que o Sereno pulou na água, nossa, mas aquele cara maldito. E ele escapou, ele fugiu e deixou a gente aqui para resolver esse problemão. Aff. Esse é bom para a gente aprender a não confiar nos outros. Sereno, você quer... Que hora que você quer voltar no barco? Na hora que você quiser, você volta. Você volta agora. Na hora que você fala, você termina de falar isso, o Sereno... cai dentro do barco peladão, dá um saltão lá de dentro. Ai, seu capeta, não pode nem falar que invoca. Onde é que você está? Você foi para onde? É que nem Chaves, né? Chama! Onde é que você estava? Você foi... Você conseguiu derrotar o monstro? Não, eu troquei uma ideia lá, conseguiu mais uma noite para a gente aí. Por exemplo, ele é um making deus lá de outro lugar, sei lá. Ele está sendo acorrentado por uma... uma... uma faça d'ortiza aí, tem o sabor, pirabelli, algo assim. Ela como se... Você fez... Eu espero que nesse... Tem que explicar a situação? É, estou explicando. Ah, eu falei que a gente ia tentar resolver lá esse pior para ele lá, falou que ia dar uma essa noite para a gente aí, senão amanhã vai fundar o navio bom, então de certa forma a gente tá no lucro se a gente for atrás dessa sacerdotisa porque a gente não vai tá no navio mesmo vocês vão vamos logo, vamos vamos atrás da sacerdotisa, vamos eu vou chamar o Valo Valo, Valo vocês não vão falar com a Capitão Greta o que tá acontecendo eu vou chegar pro Valo, explicar pra ele a situação vou lá falar com a Samira o malucão lá fez um acordo aí com essa criatura pra gente ajudar ele a troco dele não destruir o navio temos que ir até terra firme lá, falar com uma maluca lá e eu acho melhor a gente ir logo porque se a gente não conseguir dentro do prazo pelo menos a gente não vai tá dentro do navio vocês falam pra Greta isso? a Greta falou assim não? ah, você falou com o Valo sim, falei com o Valo que não tava perto o Sereno foi falar com a Capitã, né? foi falar com a Capitã com a Capitã e com a Papusa com a Serena e a Papusa isso, da Samara lembra que também tem o Vladimir o Vladimir tá sempre do lado da Greta o Vladimir, inclusive ele... é o seu tio inclusive você tá tratando dos feridos e você encontra o Vladimir ele tá com a perna assim toda rasgada assim por causa dos tentáculos, né? e aí você vai tratar ele? é, vou vou tratar mas vai ter uma hora... princesa, você está bem? sim, estou você é que parece que precisa de ajuda aqui isso, olha a sua perna vem aqui, sente-se aqui eu vou dar uma olhada enquanto você tá botando bandagens na perna dele ele fala assim princesa eu preciso te contar um segredo o que foi? o que é? família é muito cheia de segredos na hora que ele vai falar a Verusca aparece lá falando que tem que contar vai falar um negócio pra você que o Sereno voltou o maluco lá apareceu aqui e arranjou um um jeito da gente se livrar do monstro mas a gente tem que ir logo só um momento aí eu vou falar só um momento pro Vladimir e vou lá fora eu tô pensando que ele está dentro de uma área fechada assim uma cabine não sei ou sei lá da área onde a gente estava isso, você estava você estava embaixo do Converse né? eu não sei esses termos também não mas você estava embaixo do Converse onde eles eles levaram o pessoal que está mais ferido né? tiraram do Converse e voltaram lá pra baixo de algum lugar lá dentro é aí eu saio depois de pôr umas bandagens iniciais eu saio pra conversar com a Verusca tá eu explico toda a situação pra você o Valon já estava ali e né? eu acho melhor a gente ir o quanto antes porque a gente não tem muito tempo né? o que que é pra fazer? a gente tem que ir até a ilha próxima aqui de Profunda Água e falar com uma maluca lá que está controlando o monstro aí tá mas eu vou precisar de conversar com a Greta porque é ela que é a capitã do navio né? e o navio está parado e está todo quebrado o Valon está lá embaixo consertando mas eu já voltei eu já voltei Valon então eu falo com ela pode deixar só que eu acho que esse navio não vai se mover daqui eu também eu estou achando sair daqui de escaleres não tem os escaleres? tem os botes né? os botinhos lá tem um monte de botinho? não né? tem quando vocês falam pra Greta a Greta fala assim mas ela ela confia no ela confia no sereno porque ele ele está ali pra justamente essas questões meio místicas assim mas ela fala olha mas esses deuses marinhos esses deuses marinhos são muito perigosos eu acho melhor a gente sair daqui e a ilha essa ilha de profundágua a gente evita bastante e eu estava indo em direção ao tradicional portal de magia caótica de profundágua que é o portal que leva a gente para os mares do centro vocês estão vocês estão aqui vocês estão yes vocês estão aqui e o portal leva pra cá que vocês estão indo aqui pra Norquilundia então ela explica pra vocês que o narval faminto estava indo em direção ao portal de magia caótica de profundágua mas que elas eles não costumam parar em profundágua desde que há uns cinco anos atrás os elfos do mar de profundágua disseram que não aceitavam mais nenhum outro tipo de raça na ilha e a partir desse momento teve rumores de ataques piratas nessa região de navios que eram afundados e desapareciam talvez esses rumores era esse esse monstro aí por isso que faz sentido vocês estão falando que esse monstro está trabalhando para os elfos do mar de profundágua agora é muito estranho porque os elfos do mar eles eram um povo muito cosmopolita gostavam de comercializar conchas com várias várias nações aqui com os ubarianos e tudo e já tem uns três anos que eles pararam de fazer isso e nunca mais foram vistos nas em Porta Nuin que fica aqui no canto nem em um outro lugar realmente misterioso mas eu acho que se a gente é porque vários dos nossos escravos voltas morreram por causa dos tentáculos do Dragon Kraken se vocês quiserem toparem remar a gente pode levar o Narval Faminto para o portal de magia caótica e não nos envolver com esse esse deus do mar a gente só vai ter que chegar lá se tudo que vocês estão dizendo é verdade a gente vai ter que chegar no portal de magia caótica antes do da noite de amanhã né se o deus sombrio se o deus Gerval Loptog nos deu uma noite né a gente tem uma noite para chegar no portal de magia caótica vamos ter que remar bastante mas a gente atravessando lá a gente chega lá nos mares mas para isso também precisa da da Samara né a Samara é que tem as cartas que a durou que ela faz ela abre o portal de magia caótica e a gente pode levar para lá sem a Samara se a Samara não tiver e por favor Sereno mantenha a Samara mais ou menos santo porque eu não quero me perder desses mares e aparecer em outro lugar que não lá os mares fechados nós temos que voltar para Nortlundia né o é como é que ele chama o Vladimir Vladimir ele está me enchendo o saco para levar a Elsa de volta lá para o o trono do lobo do rei dela e aí o que que vocês ela ela joga a bola passa a bola para vocês ô bicho eu dei a minha palavra lá olha eu acho que se a gente não resolver esse problema vai te perseguir depois eu acho que se a gente não resolver esse problema aí com a criatura marinha ele não vai deixar esse barco ou muito menos a gente sair para dentro de portal nenhum você acha que ele vai seguir a gente ou sereno eu não queria eu não queria envolver você com isso mas eu tive uma visão uma visão uma visão muito doida não é uma visão de cogumel não eu estava lá conversando com ele e veio uma visão não sei se ele ia ficar aqui oi qual que foi a recompensa para fazer isso aí bem ele falou que a senhora lá gosta de muito ouro e prata e no objetivo era só segurar lá essas práticas então nesse lugar para conversar com essa mulher tem muita riqueza ainda bem que ninguém me pediu pediu prata nenhuma porque eu estou dura eu estou completamente dura e o sereno sabe eu volto da gente ir lá conversar com essa mulher logo o que mais que você viu nessa visão que a gente ia ter sucesso ou não? se esse deus ficar aqui uma hora ela vai perder o controle só essa mulher tem o nome desse deus e ele vai inundar reanão inteira e roubar a alma de todo mundo aí ah não então a gente tem que resolver isso primeiro não dá pra ir embora não não a minha alma não vai viver não ela já está prometida para o deus quem mais então agora a questão é como é que a gente chega lá na ilha sem vento a gente vai remando mesmo? vamos remando beleza vocês podem fazer alguma coisa Valon e Beruche arruma uma corda aí que eu viro ajudar a impulsionar aí o barco o que foi querendo? pode ver o naval de novo aí amarra no chique aí a gente eu vou dar uma propulsão fun então mergulha lá que eu vou te laçar pode deixar então aqui Valon Valon vou fazer uma coisa aqui como se o personagem já é já está bem avançado no nível tá você tem um movimento sombrio mas você vai ter uma habilidade que é tipo que é tipo da 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 verusca que é chama-se assim usar magia tá então você tem uma esfera de magia sua esfera é das sombras tá então quando você quiser realizar uma magia usando a esfera das sombras que você domina diga o que você quer que a magia faça eu vou determinar nível de dificuldade e nível de efeito caso você aceita os riscos você vai gastar um ponto de magia e a magia faz o que ela deseja que você faz a magia realiza com um custo ou em 6 né ou 7 e 9 a magia realiza com um custo e no 6 a magia gera um efeito negativo inesperado para o pior tá as magias causam se você quiser causar dano com a sua magia ela causa 2 de dano por um ponto de magia até o máximo de 4 de dano tá então você tem essa habilidade e aí é tipo o Mage The Awakening a sua esfera é sombras assim como que era o jeito que a gente tava julgando com a Verusca né Verusca é que nem Mage The Awakening a sua esfera é o gelo ou a água né então vocês podem usar a criatividade a única o único limite é isso no caso do Valon eu botei ele isso tem 6 pontos de magia então é isso aí se você quiser manipular sombras fazer tipo la sombra por exemplo né e tal fazer tentáculo fazer tudo assim então eu vou fazer o seguinte eu vou falar pra eles assim ó é dá uma licença aqui capitão aí eu vou chamar eles pra um lado lá vou fazer uma reuniãozinha pra todo mundo ir perto assim só pra eles ouvirem e vou falar ó é o seguinte eu tenho eu tenho uma maneira de levar a gente pra lá só que eu não controlo muito bem então tem o risco se vocês toparem o risco eu levo pra gente lá pra perto dessa mulher aí quase instantaneamente ô bicho adoro novas experiências a gente não tem tempo pra perder a gente vai a gente não tem não tem tempo pra perder não vamos logo então tá bom então eu vou fazer o seguinte Nitro eu vou vou falar vou falar pra pra capitã falar capitã eu vou a gente vai resolver isso daí pode ficar aqui tranquila tenta tirar a água do barco aí que dentro de no máximo aí um dia a gente tá de volta beleza ela fala assim sim sim e ela fala assim meio com medo porque o pessoal do navio ainda acha que você é um demônio dos mares tanto que enquanto você anda o povo vai saindo assim vai saindo de perto assim né ah não então maravilha vai ser melhor ainda então vai ser melhor ainda vou fazer o seguinte vou falar então vocês aí criaturas criaturas afastem-se afastem-se estão não fazendo pros credos assim ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar vou vou tirar vou tirar uma mecha do meu cabelo assim que é pura fumaça vou tirar ela assim ai no momento que eu arranco ela ela vira tipo assim um piche ai eu vou desenhar um círculo no chão no casco do navio vou desenhar um círculo no casco do navio vou fazer um símbolo assim certo ai eu vou ficar bem no centro vou falar assim amigos venham venham rápido ai eu vou pegar assim vou encostar a mão assim vou bater a mão bem forte assim no casco do navio em uma bolha de uma substância meio meio piche vai envolver a gente vai teleportar a gente lá pro lugar você escuta um grito de horror vindo da Serena Samara Samara vindo da Serena Samara né da Samara você quer teleportar pra ilha já direto né pra ilha não precisa ser muito muito próximo não porque eu tô com medo de estar errado mas assim eu quero que a gente consiga ir eu quero teleportar a gente aterrissar em terra eu quero teleportar a gente pra um lugar e que a gente consiga pelo menos ir a pé é uma mancha de óleo que vai chegando nas praias daí maravilhoso maravilhoso é foi demais a gente vai se espalhando é não é um teleporte não é um teleporte é uma bolha é uma bolha de negro assim meio disforme assim que vai andando como se fosse uma criatura entendeu ela vai andando na água assim vai deixar na ilha e provavelmente quem comanda a ilha vai ignorar essa mancha de óleo contaminando todo o litoral vai vai porque os governantes não se importam vai falar que eles não tem culpa de nada não foram eles que jogaram óleo no mar então não se preocupe que peixe é muito perto ele vai fugir do óleo ok não tem problema não tem problema doido demais doido demais doido demais então aí aquela você assim entra a bolha de óleo é tipo uma criatura viva né uma criatura viva né na verdade na verdade só pra ir trabalhando é assim que a gente faz na verdade você chamou um elemental das sombras nossa é um elemental das sombras é uma bolha de óleo elemental das sombras ele engole vocês ele bota vocês dentro da barriga dele e vai andando assim mas tem que ser rápido senão não vale a pena não pode ser desbancadinho não não quando ele cai dentro d'água ele vai vai no pau é mais betonho ainda é uma bolha de óleo que anda rápido ela bate os tentáculos assim eu vou dentro dessa bolha assim eu vou como se eu estivesse meditando relaxando vocês vão tudo rodando tentando conversar com o elemental e aí bicho então o que é então isso é cara beleza eu coloquei lá no scrap a bolha o elemental dele ah doido legal ele tem um nome qual que é o nomezinho dele o nomezinho eu chamo eu chamo ele de petrusso 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 o que é uma coisa uma coisa relacionada com sombra com óleo é deixa eu ver petrolino sei lá chama ele de dombrião sombrião a petrobrás tem algum mascote tem um michel o mascote da Michellan chama bíbi tem um mancha lembra do mancha negra mancha negra pode ser mancha negra doido mancha negra né é o mancha negra mancha negra ou manchinha se quiser ficar fofinho pode ser mal manchinha o vilão da disney o mancha negra é o mancha negra tem o alma negra o cara que matou o mar ah é o pior vilão o melhor o pior que ele só o poucas trancas poucas trancas vai ser o elemental que eu vou chamar pra poder abrir as portas só poucas trancas mas ele é de sombra ele é de sombra né de sombra então é o seguinte não mas já tinha que ter muito nome de torcida de futebol é eu vou chamar isso de petrolino mesmo petrolino 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 então é o seguinte é uma é uma é uma magia difícil é quase um ritual então ela gasta mais gasta 3 pontos de magia pra você fazer né e se você tirar 10 mas é isso mesmo ele vai pegar vocês vai no pau deixar vocês na praia assim né e ao chegar na praia vai ter presóleo petróleo eu pensei a chamar de Oliver Oiliver alguma coisa óleover 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 a petrolino é bonitinho petrolino é legal petrolino petrolino deixa vocês lá uma boa e vai ter uns pescadores rola com algum modificador rola com algum modificador ele rola com inteligência ele rola com inteligência né se for se for algo que você sabe é inteligência se não se for algo intuitivo é percepção tá se abre pra magia e a magia age por você como é uma coisa pode falar é porque a gente tem que ver os três tem que ver os sete e nove na condição ah não tranquilo tranquilo só ia falar eu ia falar só que como é uma coisa que eu meu personagem ainda tá experimentando uma coisa que ele não confia muito eu vou usar um ponto de estresse ótimo beleza porque realmente ele tá inseguro quanto a isso ele tá estressado pra fazer isso ele tá assim ele tá com medo né muito bem mas mas você tá fazendo isso essa coisa arriscada porque você tá já abriu os olhos pro tesouro da mulher lá exatamente então marca experiência então marca experiência porque a sua natureza é gananciosa né toda vez que você se encrenca por causa do seu desejo de dinheiro de grana você ganha XP massa e aí então no sete e nove né no caso é o petrolino vai vir a gente já determinou que ele vem que ele aparece né ele vai agarrar vocês mas a sua magia não foi foi suficiente no meio do caminho ele vai se desfazer e vocês tem que nadar até chegar lá beleza até chegar lá vão chegar lá e chacar isso vai vai enxergar não todo mundo chega lá todo mundo chega lá mas com um ferimento leve ah os ferimentos eu esqueci de explicar os ferimentos são assim aí na fichinha é muito simples é muito simples aí na fichinha aqueles três primeiros é ferimento leve ferimento leve com uma hora assim encerrou a cena eles eles liberam entendeu é aí é porque se expulsiram machucou o pulmão bebeu um pouco de água aí mata entendeu quando chega lá naqueles três últimos que tem o cinza que tem a caixinha cinza ali não aí é ferimento grave aí é olho perfurado sangue perfurado fatura exposta é alguma coisa bem grave ele de cara já vai te dar uma debilidade se eu não tiver ideia é menos um em todas as rolagens se for algo específico na ficção pode ser por exemplo ser colento se ficou tordoado que aí é alguma coisa que tem a ver se não é menos um em todas as rolagens e e tem o cinza porque se não tratar se não estabilizar passou um tempo na ficção passou um tempo na ficção ele vai piorando se não tratar a pessoa vai piorando vai marcar no segundo marcar no terceiro quando marca o terceiro a pessoa fica morrendo porque a morte aqui é a opção a pessoa fica morrendo aí aí tem lá o contente morrendo aí pode ser você vai entrar em coma ou ou você volta com alguma debilidade aí decide dependendo do que está acontecendo aqui só morre na hora que se você achar que a sua morte vai ficar doido demais aí você morre tudo decidido na ficção então já é e aí aí ele para some no meio e cai no caso do seis no caso do seis você tirar seis o petrolino vem né mas junto com o petrolino atrás do petrolino vem a a a a é o escreve que a gente dá o nome carne não eu ia dar o nome eu ia dar o nome para você descrever eu ia só fazer de novo vai vir o carne sombra que é o monstro do plano elemental das sombras que vai vir e vai começar uma grande pancadaria aí ele vai comer outros outros marinheiros vai queimar o filme do seis com a greta mas vocês podem matar ele vai vir o petrolino e atrás dele agarrado nele vai vir o carne sombra que eu não sei como é que é que vocês vão descrever mas é uma coisa que mata mata coisas beleza? beleza beleza? olha lá eu já imaginei o carne sombra aqui se você quiser eu descrevo beleza aí se vocês derem conta do carne sombra o petrolino pode levar vocês lá na praia tá? então vamos lá posso rolar? a Erika rolou? não eu? não porra ah não eu falo? foi antes foi antes pode rolar vamos tá então vou rolar com mais dois o de estresse dá mais um ou dá mais dois? o estresse dá mais um o estresse dá mais um então vou rolar com mais dois um de inteligência e um de estresse beleza a Erika rolou? a Erika rolou? a Erika rolou? eu fui eu fui eu fui eu fui marcar XP 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 corre cambada corre sai dois carnes sombra como é que eles são? como é que eles são? vai lá carne sombra é assim ó carne sombra é assim ele é uma massa feita de sombra também uma massa oleosa feita de sombra só que cada parte do corpo dela é uma parte decepada de um guerreiro então a cabeça é uma cabeça decepada que fica rodando o peito é um peito decepado que fica rodando aí a mão dele é um braço decepado segurando uma espada aí o outro braço é um braço decepado segurando um escudo só que são vários guerreiros diferentes de diferentes tamanhos de diferentes cores de diferentes raças o demônio do mar tá aliado ao Draco Cracker tá entregando as nossas almas pra ele não pelo amor de Deus não fala fala o que você fez fala o que é essa o que aconteceu isso aí isso aí chama carne sombra agora vamos ter que matar eles senão eles vão matar a gente como é que a gente mata isso como é que é sombra como é que a gente mata isso tá vendo essas partes que tá flutuando dentro dele a gente tem que destruir elas isso mesmo isso mesmo se destrói elas eles voltam isso mesmo isso mesmo quem que vai fazer os carne sombra eles nascem quando os guerreiros morrem com muita ganância aí a sombra toma conta do corpo deles isso aí são os guerreiros que eles mataram a Elza vai lá partir pra cima porrada porrada place porrada place antes da Elza partir pra cima porque a Greta e o Vladimir tão lá também a Greta o Vladimir e a Serena tão lá ok antes Samara Samara Serena Serena a gente devia ter outro nome às vezes ela pode morrer agora vamos lá Samara um desses três importantes vai morrer agora com os carne sombras caso caso o Valon faça um teste de sorte faça um teste aí vamos testar a sorte do Valon vamos lá vamos ver se tirar seis se tirar seis menos seis os três morrem se tirar sete ou nove um morre um morre se tirar dez ninguém morre os caras não servem pode gastar estresse também não eu vou gastar porque o Valon tá se sentindo culpado tá ok então ok vamos lá vamos testar a sorte então é mais um ai eu preparei coisa pra esses caras mas vamos embora é isso aqui aqui é Hardcore aqui é Narrativo Hardcore ai é com mais um né é nossa vai morrer o Vladimir quer ver lá vai lá vai lá vai lá vai seis nossa derreti morreu os três nossa morreu a Greta morreu o Vladimir e morreu a Samara que Deus até caro e sombra vão lá e destroçam os três cara quase cai no chão anota mais um XP porque eu falhei anota mais um XP anota o XP só um parênteses parênteses aqui o dado que eu rolei pra curar o o cara lá o Vladimir né o Ogstrun o Ogmude foi um e seis esse um meu é fracasso e o seis é pós não 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 tem nada a ver não né porque não é ataque né fracasso é só seis ou menos fracasso é seis ou menos ah tá o dado mesmo não conta o dado mesmo conta agora se tirar um e um é fracasso sempre se tirar seis e seis é sucesso maravilhoso sucesso crítico beleza nossa tô chocado tô chocado e agora e agora o que você vai fazer morreram os três os três como é que eles morreram narra aí Val como é que eles morreram ah o carne e sombra quando ele aparece a primeira coisa que ele faz ele analisa os inimigos e ele vê uma parte dos inimigos que ele quer pra trocar com a parte que ele já tem então a cabeça dele tava meio meio podre então ele fala ah eu quero a sua cabeça aí vai lá e arranca a cabeça do outro e coloca no lugar entendeu aí o outro fala ah eu quero eu quero sei lá eu quero o seu o seu tórax tá com a cabeça do que então da Greta a cabeça da Greta pode ser da Greta aham aí o outro fala ah eu quero o seu braço você é musculoso aí vai lá e arranca os braços do 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 Vladimir e coloca no lugar atenção gente pra quem estava pedindo pô isso aí é fantasia sombria não é não pois é agora toma é toma toma é que nem é que nem diabo né eu tava todo mundo xingando que o diabo 3 ah o diabo 3 é malante não tem nada a ver com o diabo 2 aí a brisa fez assim yes e aí você viu o diabo 4 né você viu o diabo 3 assista o diabo 3 então aqui assim aí aqui assim tio Nitro cadê as fantasia sombria aí o Valo fala assim yes ah não tem nada de sombrio na sua aventura ah então segura a minha cerveja nossa nossa aí cara a tripulação ela tá insana o pessoal tá entrando em loucura assim por causa do demônio do mar que invadiu o navio dele destroçou a capitã dele destroçou o irmão o irmão do rei destroçou o irmão do rei o tio da Greta o tio da Greta o tio da Greta o tio da Elza é o tio da Elza e destroçou a Greta porque é eu não contei né do lance da Greta mas é o sereno sabe o sereno você sabe que a Greta teve um com a treta a Greta teve um caso com o rei rei Jeová e ela ela foi expulsa de lá ela foi expulsa de lá porque a rainha tem ciúme dela mas o rei Jeová era apaixonado pela Greta nossa nossa a rainha tem ciúme dela é é bom que a rainha não vai precisar se preocupar mais mas agora tem os carnes sombras tão rolando lá e pode e os marinheiros tentam segurar o carnes sombras eles corta três o segundo carnes sombras e são dois carnes sombras e eles são dois irmãos e eles um chamam eles tem nomes e eles ficam conversando entre si e a conversa deles quem vai fazer é a Verusca que eu não falo o nome de jogador do meu jogo é a Verusca porque a Verusca tem a manha de fazer dois personagens então como é que eles chamam dois nomes curtinhos que se parecem entre si tipo Guinho Luizinho Zezinho é o estripador e o esfolador estripador e esfolador é o estripador ele gosta de arrancar as vísceras e o esfolador gosta de arrancar a pele nossa ótimo o estripador está lá ele acabou de arrancar os braços do Vladimir e aí o que que ele disse pegou para ele e disse com esses braços eu vou poder estripar muito mais e o irmão dele falou assim é mas vê se não estraga as peles porque na última vez eu não pude pegar nada você trago todas você vai sempre fazer isso vou explorar isso até que você chegue vou explorar isso maravilhoso maravilhoso XP XP marca XP marca XP dois nomes até XP possível é para isso para eu é para o PS presentear entendeu marca XP show que doi demais e aí então quem que vai para cima primeiro quem que vai para cima quem que vai para cima porque o time morreu porque a capitã morreu porque a Samara nem estava nem aí para a Samara mas aí o Valon vai atacar o Valon vai atacar porque na na irmandade que o Valon na seita que o Valon participa a seita lá dos ladrões sombrios lá o último teste é você enfrentar um carne sombra desse daí e então ele já meio que tem experiência ah então no fundo no fundo era isso que você queria isso então o lado negro né o lado negro né eu vou aproveitar essa oportunidade agora bota bota olha se vocês quiserem criar novas naturezas pode criar entendeu pode criar então se se você tem um segredo oculto assim você tem um Lorde nas sombras lá que você dizer na verdade assim todas as vezes e aí pra fazer natureza é assim todas as vezes que você tchananã causar problemas pro grupo ganha em XP entendeu aí você pode criar sua natureza ser assim sombrio né sei lá mas então mas vamos organizar esse combate então primeiro a Elza vai entrar em Fúria em Fúria em Ork Lund e vai pra cima do B depois vai pra cima do Estripador você vai pra cima do Estripador do Estripador do Estripador que matou o tio dela Estripador é o Estripador que matou foi ele que arrancou os braços pra ele poder Estripar mais exatamente então ele vai em cima do Estripador ele tá lá e o Valon vai pra cima de quem do Estripador do Estripador e Sereno você viu a sua amiga de viagens né tem todos os sentidos de viagens viagens marítimas e astrais e viagens psicológicas psicodélicas você viu ela ser destroçada por quem? quem destroçou o Estripador? porque agora o Estripador tá aqui Estripador foi o Estripador ele achou a pele dela muito bonita porque tinha as tatuagens assim nossa Sereno você viu as tatuagens da sua chegada ele tava vestindo assim a pele dela quer dizer é uma coisa de sombra eles são feitos de sombra eles são pura sombra e ele veste aí fica a pele sobre o corpo de sombra fica deformada assim porque a pele dela era de um tamanho e a sombra é maior então tipo assim fica meio esticada assim a boca meio torta meio rasgada um olho pra cima outro pra baixo ela já tá morta ela já morreu e aí Sereno o que você vai fazer só pra gente organizar o Sereno ele vai vendo essa cena a postura dele vai mudar de relaxadão e vai te crescer assim os olhos dele pra te adversar ele vai invocar o elemental do gelo o elemental do gelo? é que é o que ele tem mais vontade beleza beleza vai chamar então vai chamar a Verusca é a Verusca olha o que você vai fazer olha o que foi a ideia em vez de você invocar o elemental do gelo você vai vai invocar os poderes da Verusca tipo a Verusca vai ficar possuída pelo elemental do gelo vai dar um dono pra ela é tipo assim você vai você vai dar poder pra Verusca virar o elemental do gelo aí ela fica super poderosa eu posso te chamar uma nevada aí pra ver daí ela fica poderosa nesse tempo porque a nevada tá influenciando tipo assim pra tentar diminuir os movimentos dele ah pra tipo assim colocar o meu personagem no elemento dele né é daí eu invoco uma nevada com a minha ponte primária né da onde eu vim você fica bufada você fica bufada e eu tento atrasar os movimentos eu tô porrada beleza então eu vou eu vou eu vou primeiro com a eu vou primeiro com a Elza pra gente ver o que acontece com o esquema da Elza depois vai o Valo e depois a gente vê o o Sereno e a Verusca tá beleza então vamos lá Elza primeira coisa que eu vou fazer é dar um grito de guerra embaçado embaçadinho grito de guerra e qual que é o grito de guerra? tô pensando é Jerônimo? não tem que ser um grito bem forte coisa assim bem 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 tripalista bota de novo bota de novo Erika aí agora deu não é uma palavra não é um barulho? não é uma palavra uma palavra qualquer palavra é tipo morra não mas a Elza já tem a Elza já tem o grito de guerra dela a Elza já tem é let it go é let it go é let it go é let it go então ela dá um berrão let it go assim e aí eu vou rolar aqui o 2D6 puro isso não é mais força mais força mais força você vai entrar em fúria entra em fúria você vai entrar em fúria se eu dar o grito tem um negócio aqui tem grito de guerra exatamente let it go quando entrar na batalha faz uma demonstração de força urra um grito ou uma dança de batalha role mais força dá outra vez eu fiz uma dança isso com 10 ambos com 7 e 9 escolha um ou outro com 6 escolha um e prepare-se para o pior o mestre faz o movimento seus aliados são encorajados recebem mais um adiante seus inimigos sentirão medo e agirão de acordo evitando, escondendo e atacando nu então rola let it go no caso deles no caso deles eles não vão ficar com medo porque eles são demônios são demônios das sombras mas eles vão hesitar eles vão hesitar eles vão parar eles vão achar curioso eles vão parar então aí vai dar chance para os seus seus companheiros atuar então rola o let it go rola dois desses mais ela vai segurar o machado vai falar let it go rola dois desses mais força deu um deu um uma das opções 9 9 é bom então qual que você vai querer? aliados recebe mais um aliados recebe mais um então todo mundo está com mais um mas isso é só um grito e agora você vai combater copar corpo vai dar porrada vai dar porrada a fule a fule depois então a fúria agora ou depois? você pode entrar em fúria agora pode entrar em fúria agora então gasta 3 pontos de fúria gasta 1 ponto de fúria 1 ponto de fúria tá? cadê esses pontos de fúria? ah tá ah tá lá em cima você gasta 1 ponto de fúria deixa eu ver uma coisa acerto tá beleza tá então gastei os 3 1 ponto de fúria tá? e aí você rola mais força e você vai atacar os dois ao mesmo tempo tá então gritei tô atacando e como é que você fica em fúria? como é que você fica em fúria? você fica os seus olhos reviram pra trás seus olhos brilham é o cabelo fica arrepiado assim o olho brilha e as veias estufam? as veias estufam? fica tudo estufado vermelho assim começa a babar começa a babar tem babo muita babo ela arreganha o dente assim e solta o perrão primal e solta o perrão e vai babando e fica tudo vermelho assim cheio de veia você vai batendo sem parar você fizer um monte de golpe você vai bater no estiprador no outro e no outro e no outro e no outro entendeu? é um monte de golpe que você dá beleza? então rola mais força não, já rolou deu nove deu nove beleza você ataca todos os inimigos presentes o nove foi só o grito de guerra dela não foi? não, ela tirou dois nove isso, isso beleza você rola quantos cidades de dano com o machado? três dois 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 e você dá mais um então você tá dando três de dano neles mas você sofre dois de dano você tira dois ferimentos marca dois ferimentos não sei esses leves aqui, né? isso você cai nele vocês começam a arrancar você começa a arrancar pedaços de sombras dele vai caindo assim pedaços de sombra e cai um pedaço dele cai outro pedaço vários pedaços de sombra dele aí eles urram eles urram olha lá, o Messi faz um movimento eles urram te agarram e te jogam pro outro lado do covés você bate com as costas na porta assim e cai no chão e sai sacudindo e continua você tá em fúria ainda continua em fúria tem que continuar em fúria então você continua em fúria e na próxima vez você for atacar eles a gente joga pra ver se você continua em fúria se você continuar em fúria continua esse efeito se não você faz um ataque normal você se acalmou e faz um ataque normal mas você tá em fúria tá em fúria enquanto isso Valo o que você ia fazer? você vai combater os caras com isso enquanto enquanto a Elza tá em fúria lá e tá atacando matando tudo arrancando tudo dando dentada na sombra lá assim que ela abre uma brecha lá flechada então vai lá vou dar flechada agora a gente tem mais um né então rolo com mais quatro legal onze legal os dados amarelos parecem bem eu escolhi por isso fazendo um relógio de progressão pra eles também tá o primeiro é o esteprador e o esfolador eles tem no corpo deles eles tem cabeça que eles roubam dos cadáveres pernas que eles roubam dos cadáveres tronco que eles roubam dos cadáveres e braços que eles roubam dos cadáveres e o segundo também cabeça perna pro tronco e braços pra trocar pode falar só a erica ali pra trocar ah lá ela já é não já aprendi é só clicar na guardadinha né isso se parou a música dá um refresh aí que a música volta tá tá se for ouvinte eu tô atrás de um outro pra eu tocar a música com vocês aqui mas é o único que tem é o único que tem parou a mesa agora é ah não voltou não voltou toda hora parou ok então é o seguinte é cabeça pernas tronco e braços né então fica a cabeça lá perna e tudo colado numa sombra que é toda toda mole então às vezes estica o braço volta o braço abre abre boca dentro de sombras dentro deles e tal dos carnes sombras mas aí aí é cada vez que vocês atacam eles dependendo da quantidade de dano vocês arrancam uma dessas coisas a a a elza ela conseguiu arrancar as pernas é rola rola um d4 elza rola um d4 barra r no estripador isso barra r 4 4 encerro com os braços tá os braços do estripador e você acertou o outro também ah meus braços novinhos boa vai pagar por isso e no esfolador no esfolador rola aí o que que você acertou no esfolador na sua fúria você saiu dando um monte de machadada ao mesmo tempo assim tá foi no pescoço na perna pescoço na barriga pescoço não tem essas são as partes que eles pegam é cabeça perna barriga rola um deco tronco tronco foi no tronco tomassa arrancou o tronco o tronco era de quem Valon o tronco era de quem era da Greta era do Vladimir o tronco era da Greta o tronco era da Greta então tronco feminino tronco feminino todo arrebentado assim e tal cai no chão e rola assim cai no chão e rola beleza e aí Valon eu fiz meu ataque eu tirei 11 eu ataquei o esfolador você atacou o esfolador beleza e aí como que você atacou o que que você fez e o que que você acertou você grita pro pessoal que é pra pegar que é pra acertar nas partes roubadas dos cadáveres você grita pra pessoal eu avisei ele no começo eu falei assim tem que estourar as partes aí como eu sei que ele o esfolador ele gosta de arrancar a pele então ele precisa muito dos braços dele eu puxei duas flechas e atirei uma flecha em cada braço assim pra prender os braços lá no mastro pra ele não conseguir atacar mais beleza então você acertou os braços do esfolador isso ele tá os braços estão presos as pernas dele escorregam assim pra frente e vai chutando a galera assim chutando não né ela ela chuta mas na ponta dos dedos crescem umas umas garras de sombra né eu tô imaginando aquele personagem tem um joguinho de luta que tinha uma gosga assim que luta né com um pedaço de coisa então tá assim mas as os braços ficaram lá na parede os braços de quem é do Vladimir ou do é de quem o estripador tinha os braços os braços do Vladimir que a Elza arrancou é isso o esfolador é os braços dele devem ser da da Serena lá da Serena não da Serena da Samara 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 beleza ótimo e aí agora vai lá Sereno vamos lá vou invocar a nevasca ali quase inconscientemente movido por minha raiva sem adquirir ótimo você vai elevar a nevasca você pode vai custar um ponto de magia né e é tranquilo pra você fazer isso no caso de 10 a nevasca vem e ela ela vai atingir vai arrancar uma coisa do estripador e uma coisa do esfolador no gelo e vai dar mais um pra Verusca é isso que você queria né mais um Verusca isso é se ele for rolar ele tem mais um da Elza né isso ele tem mais um da Elza você tem mais um da Elza também lembra disso no caso de 7 magia você rola com percepção é mas eu tenho que explicar o 7 e 9 e o 6 antes de eu se rolar senão você vai ficar com raiva de mim quando acontecer o 6 entendeu então você tem que saber antes e aí você me dá sugestão caso você não concorde no 7 e 9 no 7 e 9 a nevasca vem ela não acerta os dois mas acerta mas dá o mais um pra Verusca Verusca fica bufada é isso que você queria né e no caso de 6 a nevasca vai acertar o barco inteiro e lembra lá do barco lá do relógio do barco relógio de progressão do barco o barco vai arrebentar todo e vai ficar até metade afundada ele vai afundar assim até metade vocês vão começar a sentir água do mar nas pernas tá a nevasca vai fazer isso e não vai dar bônus para a nossa amiga Verusca ok? tá beleza? tá beleza tá beleza? então vambora vai ser tipo maravilhoso eu não vi oh meu Deus vai 10 10 10 10 10 10 10 o que você arrancou do esfolador e o que você arrancou do esfolador do esfolador olha aqui a pele da a pele é eu esqueci de botar a pele aqui né pegou a pele de volta peguei a pele de volta então é cinco coisas então você pegou a pele você arrancou a pele né a pele da sua amada agora que você arrancou a pele da sua amada do demônio você descobriu que você amava ela legião é leve pra caramba e aí eu tô jogando cult fantasy fantasy carnificina depois dessa vou até tomar uma cerveja o esfolador é o esfolador tá preso né mas Dimitro não tem fantasia sombria nas suas aventuras aí o Valen hold my beer hold my beer hold my dark beer hold this cup of blood my shadow hold my shadow hold my shadow girl então beleza então você arrancou a pele do esfolador né ah o o estepador não tem pele tem vísceras eu vou escrever aqui ó vísceras já que a Elza arrancou os olhos dele ele falou pra ela não importa eu vou pegar esses dois braços que são muito maiores ah esses monstros são pouco demais eu devia ganhar um XP por causa deles não ganhou você ganhou você tirou seis o senhor ganhou o senhor Valen o senhor ganhou tirou seis você quer ganhar mais um né não já tirou seis já ganhou o Valen o Valen essa é a regra dos 16 words só pode ganhar um XP por cena senão é a festa a festa dos XP o Valen já prejudicou tanto que eu acho que daqui a pouco ele vai upar isso é verdade é verdade então vamos lá é bom porque é quanto mais vocês causam confusão menos eu trabalho né menos eu só vou só vou nos rock que é doido demais vai seguir no fluxo né vamos lá Elza agora é com você Elza não Verusca Verusca eu ganhei o mais um dele lá né isso e eu tenho mais um da Elza então eu vou fazer o seguinte eu vou atacar o que está atacando a Elza que é o estripador e vou mandar uma um um míssel míssel mágico destacas de gelo mísseis mágicos projetos de gelo beleza causa dois de dano nele então eu vou tentar eu vou mirar nas pernas dele pra ele não não avançar na Elza ótimo pode ficando paradinha isso a criatura horrorosa então calma vai rolar o vai rolar o é uma magia de gelo assim um raio pra congelar as pernas sim vou arrancar as pernas beleza tirar 10 você consegue tirar se você tirar 7 e 9 você 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 congela uma perna mas a outra perna vai vai pra cima de você e te e te chuta aonde ele vai chutar no estômago e me jogar pra trás jogar no estômago jogar pra trás pra onde tá a Elza você vai jogar pra trás aí bate a mão na Elza assim aí a Elza entra pra dar porrada exatamente e se tirar 6 o que acontece e se tirar 6 aí eu vou tem que ser coisa ruim aí você vai congelar o Valon que tá passando eu erro ele congela um aliado isso congela o Valon Valon fica imobilizado congelado né depois você pode tirar mas ele fica congelado gasta um ponto de magia pra fazer isso e vamos que ver o Valon tá lá correndo ai meu Deus 12 total yes yes travou as pernas do estripador yes isso então as pernas elas não só travam você tirou 12 é 12 total não foi no dado foi somando com bônus meu resultado beleza as pernas travam assim elas caem no chão e o estripador grita e começa a te xingar o que ele fala pra você vamos lá estripador tá eu vou assim eu não acredito eu ainda vou te alcançar eu tenho meus dentes e meus dentes vão comer todas as suas entranhas congeladas e ai ele vai se arrastando assim beleza então é demais vai se arrastando agora Elza se você tirar 10 agora no seu ataque você mata o bicho você tá em fúria mas vamos ver se você esfria a cabeça tá faz só o agir sob pressão rola 2d6 mais inteligência se você tirar não gostei dessa mecânica não como é que a gente faz deixa eu ver você mantém fúria ela vai fazer um teste de autocontrole não não ela continua ela continua ela faz o role mais força se ela tirar 10 ou mais ela continua em fúria 7 ou 9 ela sai da fúria e ai ela dá o dano normal dela massa depois eu escrevo isso entendeu ela vai continuando em fúria enquanto ela tirar 10 enquanto ela tirar 10 ela continua em fúria se ela tirar 7 ou 9 ela sai da fúria dá um dano normal e a calma doida e se ela ela fica em fúria enquanto ela tirar 10 até o final do combate isso isso que legal só pra saber quanto tem turno 2d6 mais 2 né de força né isso 2d6 mais 2 de força e ai se você passar você acerta todos você tá em fúria ainda você acerta todos os presentes causando mais 2 de dano além do seu dano normal entendeu você tá em fúria vai enquanto vira fúria não vamos lá vamos lá deu 8 deu 8 você saiu você saiu você saiu da fúria você saiu da fúria agora você sofre 2 de dano você sofre 2 de dano sofre mais 2 de dano dos dois você cai no meio dos dois começa a bater nos dois mas o seu dano é normal qual que é o seu dano é 3 o dano marcando no lugar errado esse dano o dano tá do lado do machado tá do lado do machado é porque ele mesmo escreve assim machado 2 de dano não tá 2 de dano tô falando assim eu não levei dano não o ponto de dano que ela leva onde é que ela marca onde é que você leva você marca ferimento aí ferimento então eu já entrei no sombreado isso você tá com um ferimento grave então que ferimento grave que é esse o que é que cortou fundo e tal porque você tá em fúria você não sente você não cai no ferimento a perna a perna tá cortada um cortão assim na perna isso os caras os dois os dois demônios cortaram a sua perna tava com um corte bem profundo na perna assim tá até uma parte de músculo saindo um pedacinho do osso aparecendo sangue mas você tá em fúria você não tá sentindo nada aí não saiu da fúria? sentiu aí agora você sai da fúria você sente aquela dor lacinante sente aquela dor lacinante e causa dois de dano né causa dois de dano não já tirei os dois de dano aqui isso e aí você arranca a cabeça do do estiprador né e arranca a outra cabeça as pernas você arranca a cabeça da espécie do estiprador mas agora você sente e tá sangrando você tá a menos um agora né agora você Sereno você vê que a Elza tá meio cambaleando assim os caras quase arrancaram a perna dela com com as suas garras eu vou caminhar bem rapidamente vou chutar na cabeça ah inclusive o estiprador o estiprador voltou o estiprador voltou a Elza mandou o estiprador de volta pro plano da sombra voltou e o estiprador o que você vai fazer com ele vou chegar e vou dar um chutão nele vou tirar ele de perto da Elza vou tentar arrastar ela então tá bom você vai você vai bater nele e e vai tirar ele de perto da Elza né ele tá só uma cabeça arrastando no chão no meio de um monte de de gosma então você pode pisar em cima da cabeça e atifar a cabeça pisa lá a cabeça explode e o elemental das sombras volta pro negócio das sombras dela e aí a tripulação tá desesperada tô olhando pra vocês assim assustada desesperada e tal e alguns começam a sacar as armas o que que eles fizeram? o demônio das sombras o demônio das sombras matou a capitã o demônio das sombras matou o o nosso primeiro imediato ele matou a feiticeira catumante como é que nós vamos voltar pro mar de dentro? sem a caticeira natumante nós não conseguimos mais atravessar o portal mágico eu vou fazer o seguinte vamos matá-los vamos matá-los eles começam a correr avançado o que que vocês fazem? eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou ir lá pra cima lá no na parte de cima lá onde fica o leme do navio lá e vou falar assim parados todos vocês seus inúteis é a capitã a capitã o tio da Elza que eu nunca lembro o nome Vladimir e a Samara realmente morreram mas a partir de hoje vocês tem um novo capitão se vocês não concordam com isso então vocês vão se ver com os meus poderes sombrios aí eu levanto minhas mãos assim ó e do mesmo jeito que eu fiz antes de bater a mão no chão e chamar os dois monstros massa massa isso é um influenciar isso é um influenciar e marca marca o XP que eu gostei dessa cena isso é um influenciar você rola 2D6 mais seu carisma se você se você tirar 10 ou mais a tripulação vai ficar totalmente aterrorizada e eles vão obedecer suas ordens se você tirar 7 ou 9 parte da tripulação vai ficar aterrorizada e obedecer suas ordens a outra parte vai chamar eles de traidores eles vão começar a brigar entre si e a brigar entre si que dá tempo aí a gente vai ver quem qual das duas facções vence se os que não os que não estão se sentindo intimidados vencerem eles vão querer executar todos vocês eles vão virar inimigos mas se os que estão intimidados vencerem não no caso de 6 é o oposto eles falam assim gente se a gente não matar ele principalmente ele todos nós vamos morrer eles vão para o desespero o desespero aí vocês podem tentar fugir ou então matar todo mundo então fugir então fugir ok então rola aí a Elza já está mancando você está sangrando bastante viu Elza e o seu ferimento não está estabilizado então ele vai piorando com o tempo eu vou ajudar ela eu ajudo ela estabiliza estabiliza sim você está com o corte está sangrando então tem que amarrar o corte tem que fechar o ferimento tá eu já só para avisar para vocês eu já vou eu vou fechar a cena e deixar o gancho nessa nessa parte mas vamos ler vamos lá Val vai lá então eu marquei você está lá em cima voa voa meu trofite deixa eu só lembrar acho que eu tenho um movimento para me ajudar nesse ponto ótimo papapapá truques do ofício enanador veneno você pode usar você pode usar você pode usar um estresse também para te dar mais um tá não eu já já marquei eu acho que eu não tenho nenhum nenhum poder que me ajude habilidade é não não tenho habilidade desse ponto mas eu já marquei lá agora cosméticos você pode você mexe a sombra cosmética do jeito que você quiser pode fazer os efeitos especiais com a sombra é mas eu vou rolar se for se eu for muito baixo não vai adiantar a minha sombra eu vou começar vai ficar alto aí eu vou fazer uma presença sobre o vídeo sabe igual os o Steve né do Star Wars é beleza você vai encarnar a imagem o demônio do mar que chegou lá mesmo e aí você pode inventar inventar porque que você matou esses três você pode falar que eles tinham um pacto com você e eles não cumpriram entendeu pode inventar a história para poder justificar porque que você matou os três a minha a minha ideia era bem bem parecida com essa se se desse certo né eu ia falar para eles que esses três estavam mancomunados e estavam fazendo o barco servir de sacrifício para o Dragon 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 por isso que eu vou ver vamos lá o sereno sereno tem que ver o seu personagem é vai pensando aí eu estou no ano eu tenho que ter metade metade entendeu metade entendeu a outra metade não aí começa uma grande confusão uma grande guerra civil lá dentro o povo se pegando e arrum aí é aquela aquela cena de filme que é porque aquela confusão danada um cortando o pescoço do outro eu sempre quis te matar eu sempre quis e tal demonstração para tudo enquanto isso o navio já está metade afundado você lembra porque a nevasca chamada pelo sereno ela destruiu abriu mais buracos o navio está afundando o navio já está com a metade afundada ele já começa a afundar a galera está se matando e ainda tem olha só que doido isso aqui a Elva está lá sem experimento está desestancado eu tenho que inventar um outro nome porque relógio é quando usava redondo mas eu estou usando lista e as listas estão mais legais lista de ameaça lista de minúcias eu vou botar lista de minúcias porque eu não tenho outra ideia então deixa lista de minúcias pode colocar ordem de ameaça lista de perigo lista de lista de perigo vamos lá então a lista de perigo é o seguinte um tem três três barquinhos três barcos salva vidas salva vidas três barcos salva vidas dois dois barcos essas são as minúcias e um e três um barco e quatro zero barco eu acho que ao invés de falar lista eu vou chamar escala 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 de progressão escala escala de você sabe o que é o seguinte a ideia do relógio de progressão é todos os eventos que tem etapas a gente faz assim relógio de progressão porque você desenha um reloginho e aí a cada vez que vai entendeu pode deixar a lista contador então contador um relógio é um contador mas um contador nem não necessariamente vou deixar vou deixar a lista de progressão agora vai aparecer é que a coisa vai progredindo até o final né vou deixar porque eu não estou usando relógio estou usando lista então vamos ver é então aí então agora por enquanto agora tem três barcos que o povo está brigando entre si e tudo e tem gente que aí o pessoal começou a se tocar que o barco está afundando que o barco eu vou ajudar a Elza eu vou ajudar a Elza eu vou ajudar a Elza pra ela poder pra gente mesmo pra gente mesmo matou três maravilhoso eu amo esse jogo muito obrigado ok aí o barco tá afundando então o que que vocês estão fazendo agora que tem três barcos ajuda a Elza o barco eu vou ajudar a Elza lá levar ela arrastando ela até dentro do barco quando a gente chegar num barco eu vou tentar fazer um primeiro socorro né beleza você consegue fazer isso você chega num barco não tem ninguém te causando obstáculo e você consegue o que que você está fazendo né porque a primeira sua costa é muito D&D né é muito genérico a pena dela tá aberta tá se entrando muito ela 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 tá falando que não tá doendo mas tem metade assim do músculo dela pra fora você pôr o músculo pra dentro eu vou estancar vou vou estancar o sangue lá fechar tentar fechar um pouco a ferida e enfaixar pra quando a gente tiver em terra firme eu poder costurar beleza e você Elza o que que você tá falando pra ela você tá falando eu tô falando Verusco não não preciso isso aqui não é nada não vai lá cuidar dos outros vai lá vai lá logo logo não vai ser nada sua perna não vai ser mais nada se eu não fizer isso agora aliás a Elza tá assim não eu preciso eu preciso Verusco não chega tá bom ela tá tentando levantar e voltar pro barco calma fica aqui a gente vai escapar nesse barco beleza dá uma pausa ali vamos falar Valo nesse momento o Valo se teleporta lá pra perto do barco lá no peitorio do navio e quando eu vejo elas duas lá dentro eu corto as cordas e já jogo o barco delas na água beleza eu não quero que for o risco delas voltarem pro barco não a Elza já tava subindo as cordas lá pra voltar aí ela vai lá você é um maluco dá pra falar que ela é embaixo aí eu falo aí eu brinco pra vocês assim remem pra praia mas e você e vocês não 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 liga pra gente não vai logo aí eu volto agora volto pro barco pode falar Valo aí eu volto pro barco e arrasto o Sereno pra outro barco ok agora eu vou dar uma pausa vou dar uma pausa porque eu tenho que a gente vai ter que fazer uma cena entre você Valo e o Sereno porque eu tô pensando eu tô seguindo a ficção aqui o Sereno agora eu tô com menos um ele tem que resolver ele tá com menos um com Valo né você tá com menos um com Valo você tá com raiva do Valo agora eu tô casacidado então marca XP mudou sua relação marca XP aqui é dinâmica a criatura que matou a Samara então vocês dois tem que resolver resolver aliás era pra eu tá com raiva do Valo também né porque ele matou meu tio então tá então diminui também você ganha XP diminui bota lá menos um pro Valo enquanto tá aquela confusão eu vou até o corpo se tiver ainda o corpo da Sereno vai ser só a pele que ser a saúde dá pra puse eu vou tentar achar as cartas dela beleza você encontra você encontra as cartas Cardurô dela são cartas de metal são cartas de metal e cada uma tem um desenho dentro da mitologia de Cadure então você tem a deusa das três faces você tem os dez filhos dela cada filho cada um tem um nome e você tem a carta do Deus de Urzotti o Senhor da Destruição e a carta do Deus Louco Nastur elas são todas de metal e elas na hora que você toca nelas você sente que elas tem energia mágica nela energia mágica primordial beleza voltando aí você achou essas cartas vou guardar e como que tá os Volga os que remavam os que sobraram estão acorrentados como que estão eles estão acorrentados ainda ninguém foi lá eu vou assoltar eles porque o barco está andando você vai assoltar eles o barroco o anão da soma do coronel fala assim não não soltem essas termes eu dou um chute nele dá um chute nele beleza beleza combate corpo a corpo se você tirar dez você mata ele com esse chute sete nove ele vai arrancar ele vai você vai quebrar o braço dele mas ele vai arrancar uma adaga envenenada e enfiar em você com seis ele desvia e enfia a adaga envenenada em você e aí o combate continua nesse caso eu uso a força de gigante né isso a força de gigante vai no dano a força de gigante vai no dano o seu dano o seu dano normal com o tapa é de três é de dois entendeu não é de três seu dano normal pode botar assim dano normal de três que é um que é um que é um que bem de gigante então vou colocar um estresse também que eu tô bem estressado com a situação é você tapa demais você tapa demais você tapa demais no braço beleza vamos lá pelo amor de deus não vai escorregar vai 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 legal que eu não tô vendo os resultados quanto que deu 10 10 você mata ele me fala como você mata ele ele tentou me me parar na frente dele pegou o chicote dele que ele açoita os dos conterrâneos e eu nem tipo assim ignorei quando cheguei perto só levantei a perna pra trás no passo e der a bicuda nele na cabeça dele na cabeça dele acabou a cabeça dele saiu saiu voando bateu lá no teto colou no chão ele caiu no chão o corpo tremeu um pouco jorrou um pouco de sangue deu uma tremedida e parou assim e os e os escravos tão olhando pra você fantasia sombrinha gente fantasia sombrinha e aí os escravos olharam assim pra você assim né meio assim a gente achava que você era um meio gigante domesticado esse sereno virou um temporal daí eu vou pegar a chave lá beleza você solta eles você conduz eles pra eles se salvarem conduz eles ok tem 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 três barcos um agora sobrou dois né tem só dois barcos agora então eles vão pra um desses barcos pros dois barcos eles são muito grandes então eles ocupam os dois barcos então olha que legal lista de progressão sobrou um barco só porque como é tudo narrativo aí Willa Willa te é Luís quando você for mestrar quando é tudo narrativo e essas coisas te ajudam você mestre porque é muita coisa que acontece na ficção então você tem que ter uma listinha pra manter as coisas isso aí a gente aprende com Place in the Dark entendeu e aí lista de progressão então ajuda você a organizar a coisa tá e aí dá o estresse e dá o estresse também né porque agora tem um barco só tem um barco só e aí e aí nessa hora na hora que você acabou de salvar os dois os escravos os escravos volta né que são 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 quantos que você salvou quantos você salvou Sereno quantos que sobraram lá sobraram depois da batalha seis é depois da batalha depois quantos seis seis tá bom seis três no barco três no outro né três voltas num barco e três no outro então seis voltas sobreviventes porque eu não sei se vocês vão encontrar com eles lá na praia né é seis voltas sobreviventes ou se o monstro né lembra que tem o monstro também vocês não vocês não mataram a sacerdotisa o monstro vai chegar um estresse de cada vez e aí você vai no você vai no outro barco você vai no último barco eu não eu vou me transformar em alguma coisa marinha não não é mas você vai fugir ou você vai conversar com o Valo antes você vai você vai confrontar o Valo eu nem tô vendo o Valo eu tava indo na direção dele pra chamar ele pra fugir sereno vamos sereno tem mais um barco aí você viu a bicuda aí você vê a bicuda você chega depois você chega e a cabeça do anão rola nas suas pernas assim você pula a cabeça do anão e aí vê o Valo saindo com os Valdas né indicando os Valdas o Sereno 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 beleza e aí sereno sereno e Valo essa é aquela cena do episódio a cena final ah tenso um olhando pro outro final de temporada olhando aquele grito da briga da guerra civil começa a o navio começa a afundar já tá no joelho de vocês as águas as águas salgadas o navio lá já afundando e aí né o Sereno olha pro Valo o Valo olha pro Sereno o Sereno olha aí aquela cena né de ir para o oeste tá grande até aquele mega close dos olhos pro Valo o Valo tá tranquilo entendeu o Valo acha que tá tudo certo eu tô tratando o Sereno eu tô tratando o Sereno como normal eu vou eu vou passar pelo Valo eu vou pegar o barco e vou jogar ele pra longe vou pular na água e deixar ele pra mim ah doi demais vai fazer o que? ele foi pra frente o Valo pegou o barco quebrou o barco né você jogou o barco fora e largou o Valo lá e foi tentar agora beleza e você Valo o que que você faz? é vendo que ele que ele jogou o barco fora eu vou ficar tipo assim mas que idiota aí eu vou eu vou pular na água e vou embora vou eu vou ir nadando tranquilo vai nadando? eu vou ficar pensando nossa mas que idiota em vez de ir de barco você vai nadar de costas você vai nadar de costas é eu vou tranquilo tranquilo só pensando ai mas que idiota tá de noite tá de noite então você pode usar o seu teleporte de sombras você pode usar o seu teleporte de sombras boa boa ideia eu só vou eu só vou tipo assim eu vou sumir dentro do barco eu vou aparecer lá na praia vou ficar esperando eles beleza tira o seu ponto de magia e beleza fez isso numa nais numa nais tá e aí e aí vocês vocês chegam lá né e aí sereno vamos ver se você vamos testar a sua sorte mas na verdade não é a sua sorte é a sorte dos Valdas eu quero ver se os seis Valdas os dois barcos de Valdas vão chegar na praia são e salvos ou se eles vão ser devorados pelo Draco Kraken que tá lá se você tirar dez chega os dois barcos se você tirar sete nove chega só um o outro foi devorado porque o monstro agora tá devorando o navio assim que vocês chegam na praia vocês veem o navio sendo devorado pelo Dragon Kraken e se você tirar seis os dois Valdas os dois barcos os dois barcos os dois barcos são devorados tá pelo Draco Kraken é dois dezesseis Luís né só tá isso e o Draco Kraken deu dia pro Sereno né o pacto que ele fez é com o Sereno oito oito isso isso então um dos barcos chegou o outro o outro dos caras se salvou foi devorado chega o barco então vocês tem três Valdas aliados que depois a gente vai conhecer quem são esses três Valdas eba com nomes e tudo inclusive um deles é fêmea tá um deles é um Valdafêmea tá pra gente manter a diversidade aqui na nossa aventura um deles é um Valdafêmea e beleza e aí vocês estão vocês estão lá na praia a praia tá deserta tá de noite tá deserta e o monstro termina de devorar o navio mergulha nas profundezas e uma das cabeças sai lá ele mergulha nas profundezas vai até a praia entendeu mas debaixo das profundezas então vocês não veem e passa assim uns 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 20 minutos mais ou menos aí sai uma das cabeças né ela abre ela sai lá de dentro deixa eu ver quais as cabeças que tem uma qual cabeça que sai o Sabichão o Sabichão já foi Sabichão a gente já liberou é o piadista o piadista o alegrinho o alegrinho o alegrinho o alegrinho ele sai assim é um sujeito assim com um narigão grandão né e parece com um rosto meio parecido de gnomo assim ele vira assim é vira assim pra vocês decifra-me ou te devoro ele fala isso assim e aí ele ele vai pra cima de vocês três quando ele vê o sereno a voz dele muda você tem um dia e aí ele ela volta o monstro volta lá pra debaixo da água né porque muda a voz sai a alma né que tá presa e muda a voz beleza então vocês estão nessa praia na ilha de Profunda Água a ilha dos Elfos do Mar que ninguém sabe o que acontece nessa ilha já tem uns três anos né e perto da ilha vocês veem o portal de magia caótica girando né é uma uma energia multicolorida é um disco multicolorido que fica girando parte dentro d'água parte fora e que é aquele portal que leva lá para os o mar de ferro o mar das torneias de Svalbard que é onde é no Arquilundia se vocês quiserem ir para lá também entendeu de alguma forma eu vou fazer a legião gélida encontrar vocês em algum lugar né então tem esse portal de magia caótica que você sabe mas você vai ter que aprender a usar as cartas que adorou direitinho senão o portal de magia caótica leva para os lugares mais loucos do mundo tá inclusive em outras dimensões também e é então vocês estão nessa ilha e nessa hora ah e é isso e aí tem o Valon com o desastre que aconteceu lá caramba da invocação que deu errado e tem o o o sereno disse que o Deus ia dar um tempo para vocês até vocês matarem a sacerdotisa Mirabiliel e libertar ele só que ele não esperou alguma coisa aconteceu que ele foi lá e destruiu o o barco o navio e comeu todo mundo comeu o resto o navio já estava afundando comeu o resto então o que aconteceu com ele será que ele recebeu ordens será que ele mentiu para o sereno será que ele quer que o que ele quer não é exatamente o que ele disse para o sereno né e como é que então para a próxima sessão como é que o Valon vai vai ganhar confiança de novo ou não no grupo depois do que aconteceu né o Valon agora que todo mundo chegou na praia o Valon está lá assim tipo tranquilo fez de boa tipo e aí vamos embora todo mundo dá aquela gelada nele aquele olhar gelado no Valon aí o Valon faz assim o que beleza então aí corta aqui gente vamos terminar aqui por hoje muito obrigado por quem está assistindo continua aí no Nitro Sessions e na próxima Legião Géle da parte 2 tiver algumas mensagens para o público aí no final isso aí gente ouça o Furia Cast continue escutando a história assistindo a história exatamente exatamente esqueci do Machan exatamente melhor seu inglês Soul School Arkery e o Furia Cast outro podcast de RPG doido demais tem aqui no Spotify procure como eu sempre falo ele é muito melhor que o Nitro Session ele tem efeito especial é doido demais ainda tem muito para crescer então segue lá o Furia Cast compartilha com todo mundo e espalhe o RPG tchau até a próxima tchau tchau Legenda Adriana Zanotto